Bom, pessoal, boa tarde. Desculpe a demora. Espera a início, então, à mesa atualidade de Jorge Cundimeno, por ocasião das questões concernentes ao normal eopatológico. Parece que teve uma influência muito grande, a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Esse ano que está fazendo também, caiu a ficha hoje de manhã numa banca, é também os 80 anos do serionado do Sarto. A gente já está aí comprometido, em algum momento do segundo semestre, em fazer um outro evento em comemoração a esse livro, evento da filosofia contemporânea. Mas, enfim, aí a ideia foi reunir, digamos assim, colegas, pesquisadores que têm interesse pela obra do Canguilhém, e, sobretudo, para colocar em discussão o impacto, a relevância do pensamento do Canguilhém para as diversas ciências humanas, para a clínica, enfim, para a psicanálise, etc. Eu queria agradecer imensamente a presença e o apoio do Thiago, do Ronaldo e do Felipe, por ter topado, digamos assim, fazer essa mesa redonda, essa conversa, esse debate, que tem como intuito, sobretudo, apresentar o Canguilhém e discutir sobre qual é a vigência, a validade ainda das ideias, se for o caso. Ok? Acho que a gente pode ir nessa sequência? Então, eu começaria aí com o Thiago, e depois a gente... Ah, sai, né, a gente desligou. Bom, boa tarde. Hoje, eu quero agradecer, né, o Henrique Velto pelo convite para participar dessa mesa, é um prazer estar aqui com o Ronaldo, com o Felipe. O Canguilhém é um autor muito influente, mas não somos muitos estudando, assim, o Canguilhém, então é sempre bom ter essa oportunidade de nos encontrarmos e conversarmos sobre a obra dele. E eu achei muito interessante, muito pertinente, o tema da atualidade do Jorge Canguilhém, e a atualidade da tese, especificamente. Esse ano, eu tenho um monte de eventos acontecendo, né, acho que isso testemunha muito sobre a importância do Canguilhém, e vários eventos acontecendo em lugares muito diferentes, né. Então, eu sei que vai ter uma na Fiocruz, em breve, né, a Fiocruz do Rio de Janeiro, tem um programa de pós-graduação em História das Ciências da Saúde, onde também tem muitos leitores do Canguilhém, na UERJ, o Instituto de Medicina Social, né, muitos leitores do Canguilhém lá também, na França, enfim. E aí, a proposta, né, do que o Erivelto passou, assim, de discutir essa atualidade do Canguilhém no campo das ciências humanas. Então, bom, eu sou historiador, eu pesquisei a obra do Canguilhém, fui no arquivo e vi os cursos, manuscritos, essas coisas, por conta de um interesse de historiador das ciências, mas também de alguém que faz teoria da história. Então, eu estava interessado na perspectiva teórico-metodológica do Canguilhém, para a escrita da história das ciências, das ciências da vida, da história da medicina. Mas hoje eu queria apresentar para vocês uma coisa um pouco diferente, que, na verdade, é um tema que também vem desenvolvendo um pouco lateralmente, essas minhas pesquisas de teoria e metodologia da história, mas que são também no campo das ciências humanas, que é a presença do Canguilhém no campo da saúde coletiva aqui no Brasil. Isso porque o campo da saúde coletiva é composto de três eixos disciplinares. Então, uma é epidemiologia, outra é gestão em saúde, e outra é justamente o que a gente chama de ciências sociais e humanas em saúde. Então, é por esse eixo que a obra filosófica e historiográfica do Canguilhém chegou aqui no Brasil, no campo da saúde, e a tese que eu defendo, junto com outros comentadores, outros leitores do Canguilhém da área da saúde, é de que as teses do Canguilhém sobre o normal e o patológico foram importantes para o desenvolvimento de uma concepção de saúde que está entre os componentes teóricos que lançaram a proposta de criação do Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, é um pouco sobre isso que eu vou falar. Essa foto meio corta ali no fundo é, na verdade, da oitava Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em 1986, então, logo após essa redemocratização, é a primeira conferência de saúde no Brasil que reuniu os movimentos sociais, que foi, de fato, democrática, e dali saiu essa proposta de criação de um conceito ampliado de saúde que saía da limitação biomédica. Então, o conceito, justamente se chama, esse conceito amplo de saúde, quem presidiu a sessão foi o Sérgio Arouca, talvez vocês conheçam o nome dele, foi um deputado constituinte, foi um político muito importante aqui no Brasil, médico-sanitarista. E essa concepção de saúde foi elaborada justamente na sequência de debates com vários autores, claro, mas também em Canguilhene, assim como o Foucault também, e eu vou mostrar um pouco sobre isso. E partir dessa história da saúde no Brasil, da história da reforma sanitária, da história do SUS, para pensar a atualidade dessas ideias de Canguilhene sobre saúde, no nosso contexto atual, sobretudo nesse contexto pós-pandêmico, talvez pós, enfim. Bom, só para mencionar um pouco nessa questão dessa atualidade, para quem não conhece o Canguilhene, esse histórico de publicação recente da obra dele, nos últimos dez anos, a obra do Canguilhene começou a ser editada pelo editor Avran, na França, então os tomos das obras completas que eles estão saindo, publicados. Estão reunindo muitos textos que a gente não conhecia, textos que o Canguilhene publicou com pseudônimo, textos que estavam em revistas muito obscuras e não tinham grande circulação. Então isso mudou bastante a compreensão que a gente tinha da obra dele. Por exemplo, tem uma edição em inglês de alguns textos do Canguilhene chamado A Vital Racionalista, um racionalista vital, que foi editado pelo François Delaporte, e esse texto, esse livro de 2014, justamente, se não me engano, é o primeiro a incluir ali certos textos anteriores à publicação da tese, porque a gente se dizia que o corpus Canguilhene, a obra do Canguilhene começa com a publicação da tese, ou pelo menos com alguns pequenos escritos, menores ali, mas era sempre o marco. E aí, com a abertura dos arquivos, a gente encontrou o que tem sido chamado de um Canguilhene antes do Canguilhene. Então, o Canguilhene, que desde a juventude era um militante pacifista, muito próximo do Alain, e depois, com a ascensão do Hitler ao poder, abandonou o pacifismo e se juntou à resistência armada contra a ocupação nazista na França. Durante todo esse tempo, seguiu publicando textos, escreveu um livro de lógica, um manual de lógica para as escolas, escreveu textos de filosofia política, escreveu textos para a própria resistência francesa. Havia ali, antes da resistência, o chamado Comitê de Vigilância dos Intelectuais Antifascistas, que foi organizado pelo Langevin, pelo Alain e pelo Rivet. E o Canguilhene foi um dos autores que ajudou na publicação de documentos sobre o fascismo na França, uma tentativa de aproximação ali entre os intelectuais que estavam desorganizados e a classe trabalhadora nessa resistência à ascensão ao fascismo. Então, essa é uma citação um pouco assim do Francisco Vázquez Garcia, que é um autor espanhol que eu gosto muito e que vai estar aqui na UNP em novembro. Então, eu convido já para deixar um convite. Vai ter um outro evento sobre o Canguilhene em novembro. O Francisco vem dar uma palestra e um minicurso sobre o Canguilhene. E ele fala dessa recepção do Canguilhene nas mais diversas matérias. Então, a questão da genética, da ecologia, dos neurocientistas, biotecnólogos, médicos e tal. E aí, publicações, eventos, arquivos. Então, esse senso de uma redescoberta do Canguilhene motivado pela publicação desses arquivos. Que estão nesse centro de arquivo na França, o Carpès, que é um importante centro documental na França e que tem começado a publicar algumas coisas online. Isso é um problema até recentemente. O Canguilhene tinha doado toda a biblioteca dele, os arquivos, mas tinha deixado lá uma regra de que só podia publicar o que ele publicou em vida. Então, um certo tipo de controle sobre a obra. mas hoje, bom, o último herdeiro do Canguilhene faleceu. Então, está começando a aparecer aí algumas coisas digitalizadas nesse site do Carpès, que se chama Soleil Cássio de Jogos do Canguilhene. Recomendo que vocês vejam. Então, quem tem interesse, tem lá eventos. É um site que reúne publicações do mundo todo sobre a obra de vida. Acho que vale muito a pena para quem está interessado. Esses eventos... É um lugar também que faz muitos eventos sobre o Canguilhene. Esse foi o último, né? Mamória Patológica, 80 anos depois. Foi em maio passado. Foi um evento muito interessante. O áudio, acho que já está disponível lá também em todas as conferências. É bom. Então, eu entro na parte da saúde coletiva. Para explicar um pouco mais, né? Eu peguei essa definição que veio da Abrasco, na Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Então, ser um associado a Abrasco ou a Brasquiano é apoiar a saúde coletiva como área de conhecimento, mas também compartilhar os princípios de saúde como processo social, da participação como radicalização democrática e da ampliação dos direitos dos cidadãos. São esses princípios da saúde coletiva que também inspiram a reforma sanitária e o Sistema Único de Saúde, o SUS. Desta forma, para Abrasco, a melhor forma de defender o SUS e o direito, desculpa, a melhor forma de defesa do SUS e do direito à saúde é intensificar os seus reforços para prosseguir com a reforma sanitária. Esse movimento da reforma sanitária que foi um movimento político liderado por profissionais da área de saúde, pesquisadores, a partir dos anos 70, a Abrasco é fundada em 79, então foi um movimento que se estendeu ao longo da década e que tinha ali uma dupla perspectiva de criação de condições para um acesso universal à saúde. No Brasil, havia um modelo que era bastante privatista de saúde, mesmo depois, a ideia de saúde ficou restrita a quem contribuía com a Previdência, ou antes, o pessoal um pouco mais velho lembra dessa instituição. E aí, nos anos 70, se constituiu essa proposta de uma reforma do modelo de saúde, de substituição do antigo modelo de medicina preventiva, por esse da reforma sanitária, um movimento continental, e que era tocada por pessoas profissionais da área de saúde, que eram também militantes políticos de esquerda, muitos deles clandestinos, de partidos e organizações comunistas. Então, tinha uma dupla função de organizar essa reivindicação pelo direito universal à saúde e de ser uma instituição também de combate, de uma luta de combate à ditadura. Então, eram lutas que eram vistas como se fossem, na verdade, o mesmo movimento. Então, há uma ideia ali, alguns autores falam de uma ideia gramistiniana, de provocar um movimento revolucionário a partir do desenvolvimento de um tipo específico de consciência, que era a consciência sanitária. Bom, então, algumas definições. O que é a saúde coletiva? A saúde coletiva pode ser definida como um campo de produção de conhecimentos voltados para a compreensão da saúde e explicação de seus determinantes sociais, bem como um âmbito de práticas direcionadas prioritariamente para a sua promoção, além de voltadas para a prevenção e o cuidado agravos de doenças, tomando por objetos não apenas os indivíduos, mas, sobretudo, os grupos sociais, portanto, a coletividade. Essa definição proposta no texto canônico, esse que é a saúde coletiva, é muito importante, usado em toda a disciplina de introdução à saúde coletiva em toda a universidade, escrito pelo Jair Nilsson, pela Lívia e pela Lívia chamada Lívia da Silva. E aí vocês veem alguns traços de algo que se parece muito com a noção de saúde, principalmente que aparece na crítica canguilhemiana de uma saúde que não é voltada para o corpo individual, biomédica, onde o normal seria a adequação, uma certa variação quantitativa de certas funções fisiológicas, tal como se estabeleceu no século XIX, mas uma ideia de saúde que é fundamentalmente uma noção de valor. Então, é essa ideia, essa crítica, essa concepção de saúde e de normal que vinha dessa biomedicina, a partir dessa regularidade e de variações estatísticas das funções fisiológicas que essa noção de saúde vai combater. Então, hoje, toda a luta no interior do campo da saúde coletiva é de reforçar essa concepção de saúde numa certa tensão que ainda existe com certas tentativas de voltar a uma concepção muito biomédica. Bom, eu vou pular essa parte, mas, na verdade, assim, o modo como eu vejo a importância do canguilhem, além dessa elaboração do conceito de saúde, tem a ver com a introdução de uma certa concepção de historicidade na própria medicina, no pensamento médico, por exemplo. Então, uma das teses que eu defendo é que, a partir do canguilhem, mas também com o Foucault e o Henri Sigeris, que é um historiador da medicina também, entrou na medicina, no campo médico do pensamento em saúde no Brasil, a ideia de que a historicidade é algo fundamental para pensar a saúde e para pensar os diferentes modelos de atenção à saúde. Então, nesse texto ainda, o que é a saúde coletiva, os autores propõem esse quadro teórico. E aí vocês vão ver a presença da historicidade em todos os pontos. O primeiro, a saúde enquanto estado vital, o setor de produção e campo de saber, está articulada a estrutura da sociedade através das suas instâncias econômicas e políticas biológicas, apresentando, portanto, uma estabilidade. Segundo, as ações de saúde, promoção, prevenção, proteção, recuperação, reabilitação, constituem uma prática social e trazem consigo essa influência do relacionamento dos grupos sociais. Vejo o objeto da saúde coletiva e construído nos limites do biológico e do social e compreende a investigação dos determinantes da produção social das doenças e da organização dos serviços de saúde e o estudo da historicidade do saber e das práticas sobre os determinantes. E quarto, o ensino de saúde coletiva envolve a crítica permanente dos sucessivos projetos de redefinição das práticas de saúde surgido nos países capitalistas, que tem influenciado a reorganização do conhecimento médico e a reformulação de modelos de prestação de serviços de saúde. Então, a reforma sanitária, medicina social, medicina integral, medicina preventiva e medicina comunitária. Isso é muito interessante para nós historiadores, porque a gente tende a considerar, quando a gente vai falar de historiografia, a gente pensa justamente na historiografia profissional, feita por historiadores. Mas acontece que, dentro dessa concepção de saúde, que se constituiu como parte da reforma sanitária, da constituição do ponto da saúde coletiva de formas profissionais que vão trabalhar no SUS, há a preocupação com a formação de historiografia própria, justamente porque é preciso fazer a crítica histórica dos modelos de atenção à saúde que se constituíram no interior das sociedades capitalistas, meio que para entender o que é preciso evitar, o que é possível fazer, que tipo de soluções nós podemos estabelecer sem cair em antigos problemas, em antigos equívocos. Essa é uma vez que eu estou passando cinco minutos. Bom, essas discussões, a entrada do Canguini no Brasil, ela está muito ligada a essa primeira tradução que foi feita do Normalio Patológico em 1971, que é uma tradução que saiu na Argentina e saiu com o prefácio do Dominique Lecour, que é muito interessante, que ele diz assim, que o objetivo do prefácio dele é mostrar como é possível relacionar as ideias de Canguini com as propostas do marxismo-leminismo. Então, isso fez com que o Canguini chegasse no Brasil e na América Latina com uma aura marxista revolucionária. Se vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, na edição, ainda hoje quem conhece a edição portuguesa do Normalio Patológico, sai lá com o pós-fácio do Althusser e do Pierre Machere. Então, nesse contexto, dos alunos do Althusser difundindo o Canguini e o Canguini chegando aqui no contexto de ditadura como alguém sancionado pelo comunismo, pelo marxismo francês. Isso ajudou muito a recepção das ideias do Canguini dentro desse contexto revolucionário de luta contra a ditadura aqui no Brasil. O José Ricardo Aires é um professor da Faculdade de Medicina da USP, do atual Departamento de Saúde Coletiva, até recentemente era Medicina Preventiva, e ele tem esse texto muito interessante de Jorge Canguini na Construção do Campo da Saúde Coletiva Brasileira. Saiu num dossiê que a gente organizou em 2015 sobre a obra do Canguini. E aí ele dá ali algumas pistas de como a gente pode rastrear essa presença do Canguini. Então, o diálogo dos construtores da saúde coletiva com a epistemologia histórica, particularmente com os trabalhos do Canguini, abriu a possibilidade de uma reflexão crítica sobre as potencialidades e limitações da saúde coletiva, bem como uma reflexão sobre as estratégias para aperfeiçoá-la, tanto em seus característicos e investimentos críticos sobre as ciências e técnicas da saúde, quanto em seus compromissos práticos e tarefas instrumentais. Por um lado, diz Aires, o caráter normativo da vida e de seu conhecimento, a descontinuidade qualitativa entre os fenômenos normais e patológicos e a definição de saúde orientada pela noção de valor. E, de outro lado, sua metodologia histórica, focada no desenvolvimento racional dos conceitos como o núcleo da pesquisa histórica epistemológica, o reconhecimento das influências externas sobre os desenvolvimentos científicos, tais como condições sociais e tecnológicas, e o papel positivo atribuído aos obstáculos, falhas e acidentes no progresso das disciplinas científicas. Bom, aí é importante para entender isso também e trazer o Foucault. Vocês sabem, nos anos 70, o Foucault veio muito ao Brasil, em 74, ele esteve na UESG para a palestra do Instituto de Medicina Social, palestra, aula inaugural do IMS, e ele fez uma série de conferências, inclusive, é o primeiro texto do Foucault que aparece a palavra biopolítica nessa conferência que ele deu aqui no Brasil, e aí o Foucault dá esse programa que é um programa histórico, para esse movimento de reforma da saúde. O Foucault vai dizer que é preciso averiguar se o modelo de desenvolvimento médico da Europa a partir do século XVIII e XIX deve ser reconstituído ou modificado e em que medida para a sua aplicação eficaz nessas sociedades coloniais e semicoloniais do Brasil sem que se produzam consequências negativas. Por isso, acredito que a revisão da história da medicina que realizamos tem certa utilidade. Se trata de conhecer qual foi o modelo de funcionamento histórico dessa disciplina desde o século XVIII para saberem que medida pode ser modificada. São exigidos a modéstia e o orgulho de afirmar que a medicina não deve ser nem rechaçada nem adotada para igual, que ela faz parte de um sistema histórico, que não é uma ciência pura e que faz parte de um sistema econômico e de um sistema de poder e que é necessário determinar os vínculos entre a medicina, a economia, o poder e a sociedade para ver em que medida se pode retificar ou aplicar o modelo. E aí, assim, essas conferências do Foucault, elas foram publicadas na França depois e tal, mas elas foram primeiro publicadas aqui no Brasil. Elas circularam o manuscrito, entre os pesquisadores do campo da saúde coletiva, mas elas logo foram publicadas na revista da OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, que é o braço latino-americano da Organização Mundial de Saúde. Então, o Foucault foi publicado aqui institucionalmente pela representação latino-americana da Organização Mundial da Saúde como parte desse movimento continental de reforma do modelo de atenção à saúde no continente. Então, ela saiu primeiro na revista Educação Médica e Saúde e depois saiu numa coletânea chamada Medicina e História, Pensamento de Michel Foucault, são ali as conferências, com uma introdução do Miguel Marques, que dirigia a época da Organização Pan-Americana de Saúde, e o outro texto introdutório, Arqueologia da Medicina, também do Miguel Marques, com o Sérgio Arouca, que eu falei que presidiu aquela Conferência Nacional de Saúde lá em 86. E o Sérgio Arouca é uma figura fundamental para a gente entender essas bases teóricas da saúde coletiva no Brasil e para entender esse movimento de recepção do canguineiro. Em 74, o Sérgio Arouca conseguiu finalmente defender a tese dele, a tese ele já era professor de campo na Faculdade de Medicina, mas não estava conseguindo defender a tese por conta mesmo de censura da época da ditadura, era uma tese que mobilizava o canguineiro, o Foucault, mas também bastante ao Pousset, e a condição que a Universidade de Campinas, o reitor, que é uma reitoria que na época seguia num certo alinhamento com a ditadura, impôs, foi que para que o Sérgio Arouca defendesse a tese, ele teria que sair da Unicamp. Então foi o que ele fez, ele defendeu a tese de doutorado dele e depois foi para a Escola Nacional de Saúde Pública no Rio, que hoje se chama justamente Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca. E essa é a tese, ela foi recentemente publicada pela editora da Unesco, e aí vocês veem lá no começo, na metodologia, a obra de Michel Foucault, a história arqueológica, a crítica de Michel Foucault, quadro teórico. Então é uma tese que metodologicamente está fazendo essa crítica do discurso da medicina preventiva no Brasil, apoiada na metodologia arqueológica do Michel Foucault, e propondo uma concepção de saúde que é a concepção de saúde apoiada na obra do Canguilhem. Mas essa não foi a primeira vez que o Sérgio Arouca falou sobre o Canguilhem. Antes, eu já tinha publicado esse texto que é também um clássico do campo, escrito com a Ana Maria Tambelino, que depois se casou com ele, onde eles vão propor um novo modelo de medicina para o Brasil, que eles chamam de medicina de comunidade em implicações de uma teoria, que teoria é essa? A teoria canguilhemiana sobre a saúde sobre o normal e patológico. E aí, eu digo, eles explicam o seu posicionamento em relação a essa questão, ele representa o caminho embasado numa dada leitura de Canguilhem, eles acreditam que um trabalho multidisciplinar apoiado nas obras de Canguilhem possa revelar outros caminhos extremamente inovadores para a prática e a educação médica. Em síntese, eles defendem, as ideias de Canguilhem fornecem os elementos para uma alternativa à crise do setor saúde que se fundamenta por um lado em um reencontro da medicina com sujeitos concretos à comunidade e, por outro, em uma apropriação pelos sujeitos concretos do conhecimento sobre as suas experiências do modo de andar à vida, saúde e doença. Ainda nesse texto, eles vão dizer que essa alternativa à crise do setor saúde implicaria, tal como proposto por Canguilhem, em devolver à medicina como prática sua posição de técnica. Com isso, seria possível reverter o sentido do conhecimento, isto é, privilegiar uma prática que, através de seu relacionamento com sujeitos concretos historicamente determinados, coloque à ciência os problemas do sofrer vividos concretamente por tais sujeitos. Já do ponto de vista da educação e saúde, trata-se de assumir a dupla face dos acontecimentos de saúde segundo a experiência dos sujeitos concretos e, portanto, planejar a educação da articulação dialética que define as possibilidades e a crítica do conhecimento científico existente e o lugar e a importância da experiência vivida. Aqui é um outro ponto diretamente encontrado na tese do Perino, que nem para dizer que a tese dele de medicina tem dois problemas humanos concretos. Vai dizer, um é o problema normal do patológico e o outro é a relação entre ciências e artéticas. Então, ele está escrevendo num contexto em que tinha uma certa imagem de medicina como uma ciência do funcionamento normal do corpo, então, uma ciência cuja fisiologia dos indivíduos saudáveis é que forneceria a base de atuação. O Cagrinha vai dizer, olha, não, a medicina não é uma ciência, a medicina é uma técnica, a medicina é uma técnica voltada para essas diferentes estratégias de prevenção, de cura, e que, portanto, ela parte, na verdade, do fato de que existem pessoas doentes e não do fato de que existe uma fisiologia. Então, é isso que eles estão fazendo aqui, olha, é preciso devolver a medicina seu caráter de técnica, entender que a medicina só faz sentido quando ela é pensada a partir de situações concretas de pessoas que foram de fato doentes em determinado contexto social específico. Então, o tipo de medicina que está sendo proposto aqui, pensando sobretudo em comunidades carentes, onde não chegavam os serviços de saúde no Brasil no período. Então, não adianta pensar uma fisiologia dos indivíduos normais, sendo que existem condições de insalubridade que provocam doenças que são específicas e que estão sendo negligenciadas por conta dessa concepção altamente científica de medicina. Bom, outra autora que vai ser muito importante para esse movimento é a Maria Cecília Perra Donângelo. Ela, na verdade, é socióloga e educadora, mas ela foi responsável então por promover uma reforma no modelo de educação médica, uma das responsáveis. Então, promover essa mudança de concepção, de tentar entender a educação médica dentro desse contexto de uma técnica, e não de uma ciência. e aí a obra do Canguilhem foi muito importante para repensar esse caráter de técnica, mas também para inserir essa necessidade de pensar historicamente a história da medicina, as formas de tratamento, os modelos de atenção propostas, e a própria relação, inclusive, que se tinha, a própria concepção que se tinha de tecnologia em saúde. A Cecília Donângelo, o primeiro livro é a tese dela, o segundo é a tese de livro Inocência. Primeiro, ela vai elaborar uma teoria da tecnologia em saúde, que é muito interessante, porque ela vai dizer justamente que, como se tinha uma concepção de medicina como ciência e fisiologia, se pensava as tecnologias a partir do sucesso e do insucesso também nesses termos fisiológicos. Ela vai dizer, olha, não, a gente precisa pensar as tecnologias em saúde a partir do modo como os indivíduos valoram à sua existência. Então, uma tecnologia em saúde só vai ser eficaz se ela restabelecer não o normal biológico estatístico, mas se devolver as pessoas à saúde tal como elas avaliam a sua saúde. Então, a ideia é reintroduzir na atenção em saúde, nas tecnologias em saúde, a atribuição de valor que as pessoas doentes atribuem à sua vida. Que é uma completa... A Begrinha vai falar, ele vai fazer uma história dessa formação dessa medicina científica apoiada na fisiologia ao longo do século XIX que, entre outras coisas, promoveu um completo rebaixamento do paciente, do doente. Então, você pensa... Bom, é uma experiência que todo mundo tem aqui. Você vai no médico, o médico fala com você dois minutos e te passa um monte de exames. Então, ele vai fazer o diagnóstico, vai propor um tratamento a partir do exame do que sai ali naquela taxa de valores de referência. Então, você tem o valor mínimo, o valor máximo, se você está dentro, se você está ok. Não importa se você está dizendo que está doendo, se você está se sentindo mal. O exame aqui está dizendo que você está dentro da taxa de referência, então você é um indivíduo saudável. Então, quer dizer, o que você sentia sobre a sua doença deixou de ser relevante na medicina. E boa parte das tecnologias que foram desenvolvidas dentro dessa lógica são tecnologias para diminuir o papel do paciente. Foucault vai dizer que isso começa lá com o estetoscópio. Você começa agora com uma semiologia médica, você consegue interpretar os sinais da respiração, o embatimento cardíaco, então você não precisa mais ouvir o paciente dizendo que está em sentido meio esquisito aqui, uma coisa que para o médico é meio difícil de lidar. Então, não precisa mais ouvir o paciente. Quanto menos o paciente falar, é melhor. Quanto a essa lógica que é o Kangnam, vai surgir na tese dele, e dessa crítica kangliniana que vai se constituir então essa concepção de saúde, de tecnologia e saúde nesse grupo de autores que leu o Kanglin aqui nos anos 70. Então, só para mostrar um pouco para vocês como é que isso aparece na obra da Cecília Donângela. Ela vai dizer que a dimensão extra-científica da norma e do corpo normal que a medicina enfrenta em sua prática concreta reconheça ou não no plano das formalizações teóricas que orientam essa interferência. Recorrer, portanto, como faz o Kanglin, aos modos de andar a vida, depois eu preciso falar sobre essa tradução, mas como critérios para a normatividade equivale também a ultrapassada concepção do corpo anátomo-fisiológico como objeto ingênuo da prática médica, principiando a identificar nesse corpo outras ordens de determinações. Então, não apenas o corpo fisiológico, biológico, mas os determinantes históricos sociais que estão ali determinando essas relações de saúde e doença. Então, outro autor muito importante que seguiu as reflexões da Cecília Donângelo, sobretudo a partir da tecnologia em saúde, é o Ricardo Bruno Mendes Gonçalves. Ele vai falar justamente que é uma escola que nasce a partir dessa leitura tangliniana. Ele vai dizer que eu não andar longe da objetividade ao afirmar que a partir dos trabalhos de Cecília Donângelo se constituíram várias escolas na saúde coletiva brasileira que se foram diferenciando, amadurecendo, defobrando e eventualmente desaparecendo. Uma dessas escolas foi a que conseguiu e mantiveram seus auxiliares mais diretos na própria instituição em que ela realizou o seu trabalho. Veja, eu falei no começo, tem vários eventos em vários lugares no Brasil, isso tem a ver com o caráter multifacetado. Várias escolas no Brasil leram o canguinim. Nas minhas pesquisas eu me interesso particularmente por esse grupo de São Paulo, porque eu acho que há ali não só uma leitura do canguinim, mas também uma filiação muito direta em todos os textos à epistemologia histórica francesa. Então, como a epistemologia histórica era o meu foco principal como alguém que estava fazendo teoria e metodologia da história, isso também foi o gancho que me permitiu delimitar esse grupo, essa escola da qual o Ricardo Bruno Mendes Gonçalves está falando como objeto. Mas a gente podia falar do Rio de Janeiro, claro, tem o Roberto Machado, a gente sabe o livro A Denação da Norma, é escrito justamente no movimento de colaboração entre o Departamento de Filosofia e o Instituto de Saúde Coletiva. Então, sempre quando eu vou apresentar isso e tem pessoas do Rio de Janeiro lá, o pessoal me cobra, mas você não falou de ninguém do Rio de Janeiro, não sei, desculpa, ainda um pouco sobre o Ricardo Bruno Mendes Gonçalves, recentemente os livros dele e alguns textos menores foram reunidos nesse volume que está disponível em PDF gratuito para quem quiser baixar, e aí o Naumar de Almeida Filho escreve isso no prefácio. Para estruturar com rigor e precisão uma epistemologia subsidiária da epistemologia histórica de base canilemiana, Ricardo Bruno Mendes Gonçalves formula uma hipótese sem grau. O desenvolvimento histórico de um corpo de conhecimentos abstrato de natureza científica ocorre como resposta à necessidade colocada por uma prática social que procura responder às situações e problemas concretos. E aí o próprio Ricardo Bruno é preciso romper com o modelo que contém um profissional utilizando certos instrumentos de trabalho para realizar um diagnóstico circunscrito ao corpo anatomo-fisiológico de um paciente e propondo a este último uma terapêutica como que permite identificar práticas de saúde. A base fundamental dessa possibilidade está contida nas reflexões de Jorge Canguilhem em um normal e patológico. Bom, ainda o Ricardo Bruno Mendes Gonçalves escreveu o prefácio para esse livro eu já mencionei o José Ricardo Alves aquele artigo no começo e essa é a tese dele a epidemiologia de emancipação e aí o Ricardo Bruno vai dizer o que era mais ou menos essa proposta da saúde coletiva. Então a ideia dessa escola paulista era articular quatro conceitos ou categorias racionais historicidade socialidade estrutura e totalidade organizado segundo eles por dentro e ao redor de dois valores que neles anseiam objetivação. O primeiro valor a confiança na racionalidade como poder capaz de reorganizar e reorientar suas intervenções práxicas do mundo na vida na sociedade na história no conhecimento e o segundo valor a esperança entendida menos como norma moral que como valor histórico objetivo para os seres humanos pois escolhemos um caminho que impugna a plena realização de nossos valores nos prazos de nossas vidas individuais e de execução de nosso trabalho coletivo. Então a gente quer fazer uma reforma da saúde e a gente quer fazer essa reforma enquanto a gente está vivo. É uma prática política apoiada numa concepção filosófica de saúde que eles estão apresentando aqui. Vou avançar um pouco isso aqui são textos contemporâneos que mostram que reafirma essa importância das teses da Cecília Donante e do Ricardo Bruno Mendes Gonçalves das concepções de tecnologia em saúde apoiado em Canguinet. Esse é um texto também muito importante publicado pelo Marcelo José a Lígia Schreiber e o André Lota o conceito de saúde na saúde coletiva contribuições a partir de críticas sociais da produção científica e ali vocês veem no segundo e terceiro parágrafo Costa e Almeida Filho fazem uma análise crítica da concepção de saúde de Canguinet quanto Cora apesar de não se basear nesse autor chegou a uma concepção de saúde muito próxima da de Canguinet um parágrafo seguinte a definição de saúde de Canguinet busca entender como a vida vem sendo vivida fazendo uma articulação do cotidiano com as regras da sociedade parece-nos ser a que mais se aproxima de nossa concepção do que é um conceito de saúde o autor ali um texto muito recente sobre o que é o conceito de saúde na saúde coletiva ainda é o Canguinet que aparece mais à frente vai retomar justamente o Aires o estudo de Aires apesar de estar fundamentado na hermenêutica de Heidegger e da Dama nos parece muito próximo da definição de saúde de Canguinet ao compreender a saúde não como oposto lógico da doença pois não pertenceriam a uma mesma racionalidade traça-se um paralelo com Canguinet que saúde e a doença não são opostos uma das outras uma da outra mas diferentes normas de como andar a vida e aí segue Canguinet aparece mais ou menos duas vezes nesse parágrafo bom no período da pandemia no período mais crítico em 2021 eu trabalhei como pesquisador visitante no Instituto de Saúde Coletiva da UFPA e lá a gente ofereceu essa disciplina para o programa de pós-graduação chamado Trabalho, Educação e Saúde Bases Epistemológicas e Desafios Contemporâneos foi a disciplina que eu ministrei junto com a professora Isabela Cardoso que hoje está no Ministério da Saúde trabalhando com a Lise e a Liliana Santos que é a minha supervisora de lado pós-doc eu trouxe isso para mostrar que a primeira a primeira aula a primeira e segunda aula é justamente baseadas no Canguinet e em leituras do Canguinet então a Dinantia Tcherevna e a Sandra Capone dois textos muito importantes para a gente pensar esse conceito de saúde ampliado esse texto da Sandra Capone eu acho maravilhoso a saúde como abertura ao risco acho muito atual também para a gente pensar justamente no contexto em que nos últimos quatro anos nós vimos aí a tentativa de implementar políticas de abstinência sexual de abstinência de drogas a Sandra vai falar da saúde como abertura ao risco no contexto em que estava se organizando o CAPS como tecnologia de política de redução de danos em relação ao consumo de drogas mas também política de distribuição de preservativos então a ideia de que a saúde implica você se abrir ao risco e que o modelo de atenção à saúde eficaz deveria ser um modelo que te garantisse fazer isso com segurança não uma ideia de saúde que te livre de fazer coisas é uma ideia de saúde que está potencializável bom e aí aproveito para fazer o teu aparelhamento porque no próximo semestre eu vou dar essa matéria aí os conceitos históricos da saúde e a saúde no Brasil que vai ser uma versão ampliada disso tudo que eu estou falando então o convite esse é o programa mais ou menos obrigado obrigado a gente acho que a gente pode deixar para fazer as inscrições ao final então passo imediatamente para o Ronaldo agradecendo a minha presença a psicanálise mas o Canguilhema aparece bastante o Merleau Ponti e o Canguilhema eles têm um trabalho muito próximo e é muito interessante ver a convergência e ver na onde eles diferem não por uma questão simplesmente curiosidade mas para entender um certo tipo de movimentos de pensamento para se pensar para a promoção de saúde então eu preparei um pequeno texto isso eu vou apresentar para vocês seria uma convergência de coiturta entre Canguilhema e Merleau Ponti ou uma proximidade ou uma denúncia de necessidade intelectual tá bem em 1950 no prefácio da segunda edição de sua pedra de doutorado em medicina normal batalógico Jorge Canguilhema afirma ter lido a estrutura do comportamento de Moïse e Merleau Ponti somente depois de seu manuscrito estar na impressão o fato de Canguilhema sublinhar isso não me parece um mero acaso entre ambos haveria segundo suas palavras uma convergência fortuita que ele justifica a partir de uma necessidade intelectual na época que viviam acho que isso é interessante porque isso seria uma necessidade intelectual a obra do Merleau Ponti é de 1942 a de Canguilhema é de 1943 longe de buscarmos fazer um paralelo entre as duas obras talvez fosse interessante levarmos a série o que observa Canguilhema anos parte de uma necessidade intelectual de sua época a ponto de convergir em larga medida em seus trabalhos afinal no que eles convergiram e qual era essa necessidade teórica na qual Canguilhema se refere responder a isso talvez nos leva a compreender melhor o que de fato esses dois pensadores traziam de inovador no cenário intelectual francês também para pensar contemporaneamente a primeira coisa que poderíamos notar é que ambos tinham a estrutura do comportamento como estudo apesar de visarem objetivos distintos Merleau Ponti destacava a estrutura do comportamento dos organismos buscando compreender as relações da consciência e da natureza Canguilhema a estrutura e os comportamentos patológicos nos homens na tentativa de compreender o que é o normal e o patológico uma tese foi defendida em uma escola de filosofia a outra de medicina o caso de Canguilhema ele tinha algo claro na mente ele diz o seguinte não é necessariamente para melhorar não é necessariamente para melhor conhecer as doenças mentais que um professor de filosofia pode se interessar na medicina não é também necessariamente para exercer uma disciplina científica esperamos precisamente da medicina uma introdução aos problemas humanos concretos interessante não pensar que a medicina foi uma introdução aos problemas humanos concretos esse tipo de afirmação nos mostra um movimento em geral na França do começo do século XX um movimento que tinha como lema ir em direção ao concreto que foi consagrado com um pensador chamado John Wall em 1932 já tinha sido difundido inclusive pelo Gabriel Marcel George Pulitzer o livro John Wall foi recebido como um exemplo de como uma nova geração poderia lidar com a filosofia o texto de Wall trazia o pensamento de William James Alfred Whitehead e Gabriel Marcel como exemplos George Pulitzer por sua vez já havia lançado dois panfletos que marcaram a filosofia a psicologia a psicanálise o primeiro crítica dos fundamentos da psicologia que é de 1928 foi largamente divulgado no meio acadêmico e foi central nos trabalhos de Merleau Ponti segundo o fim de uma parada filosófica o bergsonismo de 1929 foi o livro de cabeceira do então jovem Canguilhem que o sabia de cor entretanto essa vocação ao concreto tínhamos uma peculiaridade para eles estar em direção ao concreto significava também um debate com o exterior da filosofia com o que a provoca ao que a impede a pensar os conceitos em sua situação pensemos por exemplo por que um esforço de integrar a especulação filosófica alguns métodos e aquisições da medicina não acredito que o objetivo de Canguilhem fosse renovar a medicina mas pelo contrário de utilizar-se de uma ciência para renovar a filosofia é Canguilhem aliás que anuncia de forma clara um dos programas filosóficos fundamentais do século XX ele diz a filosofia é uma reflexão pela qual toda matéria estrangeira é boa e diríamos voluntariamente que toda matéria deve ser estrangeira já Melo Pontini em seu cérebro cérebro o livro signos escreve filosofia não pode ter um objeto próprio pois ela sempre pensa sobre algo seja sobre o quadrado desenhado na areia sobre o jumento cavalo a bula sobre o método cúbico do espaço sobre o sínabre sobre o estado romano sobre a mão que abate a limalha de ferro enfim ele diz assim que toda matéria pode ser um bom material para a filosofia uma vez que ela reflete sobre a nossa experiência em nosso mundo a estratégia é aparentemente simples mostrar que a filosofia não poderia jamais deixar de estar em contato com os fatos e com as experiências efetivas poderíamos dizer que Melo Pontini e Canguilhen percebem que é necessário que a racionalidade desça a terra tal estratégia talvez seja um modo de dizer que há algo de estrangeiro em operação na razão moderna que a filosofia parecia excluir de seu domínio mas que poderia nos levar a pensar de outra forma como se fosse necessário dizer em voz alta como fez o Melo Pontini que nossa não filosofia é talvez a mais profunda filosofia o que era o segredo dos segredos segundo as palavras de Melo Pontini é nesse sentido que o projeto de Melo Pontini e de Canguilhen foram precursores de um modo de filosofar que impede que a filosofia seja como diz Michel Foucault uma perpétua reduplicação de si mesma e um comentário infinito de seus próprios textos e sem relação a exterioridade alguma método aliás que traz à tona que ele parecia impensável patológico sonho mito alucinação infantil loucuro mórbido a existência invisível e tantas outras matérias obscura ao pensamento nesse sentido a própria necessidade intelectual que vemos em comum de Melo Pontini e Canguilhen é realizar uma crítica à filosofia de sua época trata-se de mostrar como vários problemas que são aparentemente distantes de sua reflexão tal como os campos empíricos do saber nos oferecem uma capacidade e uma possibilidade fundamental de autocrítica no caso da tese de Canguilhen fica-nos claro que a doença é uma experiência que nos força a pensar como se estruture o comportamento patológico fosse privilegiado para a filosofia marcar uma diferença qualitativa entre um comportamento normal e outro patológico aliás um tema central da filosofia como nota o Vladimir Safater eu sei que o Vladimir ele diz pois por trás das mudanças redefinições do que está em jogo na partida entre normal e patológico encontramos um problema vinculado da maneira com que a razão moderna determina a articulação entre vida e conceito entre ordem e desordem entre norma e erro ou seja de um setor de decisões mais fundamentais da razão a respeito do modo de definição daquilo que aparece como seu ouro a patologia a loucura etc bem lembramos que essa concepção de normal e patológico se serviu dos estudos de Kurt Goldstein sobre a estrutura do organismo que se tornou segundo as palavras de Foucault uma euforia conceitual na época para Foucault esse tipo de estudo teria negligenciado uma diferença entre a medicina mental e a medicina orgânica de fato se há algo que une profundamente com Guilherme e o Erdogan essa suposta euforia conceitual de Goldenstein que faz do organismo todo não havendo sentido em diferenciar o mental e o orgânico poderíamos resumir o argumento de Goldenstein nesses termos na existência de qualquer perturbação na estrutura do funcionamento nervoso há uma reestruturação da função em geral da organização do comportamento pois há uma integridade do conjunto desse funcionamento do organismo isso não significa que o sujeito restitui uma função perdida mas que o organismo se reestrutura por uma suplementação dessa função aqui esbarramos com a segunda necessidade intelectual de sua época repensar a relação entre a consciência e a natureza seja ela com uma prioridade de locuntia orgânica psicológica ou social o filósofo resume a situação dessa questão na França cito o meu ou contigo ele diz assim se encontram justapostas segundo os contemporâneos na França uma filosofia que faz de toda a natureza uma unidade objetiva constituída diante da consciência e ciências que tratam o organismo e a consciência com duas ordens de realidade e na sua relação recíproca como efeitos e como causas a solução que se encontraria no retorno puro e simples ao criticismo seria isso? se pergunta lembremos como o livro de Goldenstein era centrado nessa articulação ele começa seus estudos a partir de um método análogo à fenologia e também da epistemologia de Canguilhé pois Goldenstein ao procurar curar os feridos da primeira guerra mundial parte de casos reais sem levar em conta nenhum procedimento nenhuma preconcepção a priori esse tipo de método é fundamental para compreendermos como Goldenstein consegue se afastar de uma espécie de dogma científico a diferença quantitativa entre normal e patológico aliás um dogma que Canguilhé descreve o histórico na primeira parte do seu livro mostrando-nos como essa determinação do que é o patológico seria no fundo um dispositivo normativo da medicina contudo é Goldenstein quem talvez seja o primeiro a mostrar como a diferença entre um normal e um patológico é qualitativa e não quantitativa assim como não há como distinguir uma doença mental de uma doença orgânica que quer que aconteça no organismo todo o corpo está envolvido em qualquer uma de suas ações então essa tese é de Goldenstein de não diferenciar a doença mental da doença orgânica para compreendermos isso devemos ter em mente que a patologia não poderia ser pensada no sentido negativo quer dizer ao que supostamente falta faltaria ao sujeito para ele agir de um modo normal percebem que tem uma ideia de o que falta para o sujeito ser normal pensar a doença de forma negativa assim como se pensa o que falta para essa criança se tornar um adulto pensar a criança de forma negativa o que falta esse é o estudo do Piaget não sei se já repararam o que falta para essa criança se tornar um adulto de forma negativa de ser a criança e o que vale afirmar que o patológico seria um transtorno em relação a uma função normal se assim o fizéssemos teríamos que eleger um suposto sujeito normal ideal da qual pudéssemos ter um critério de validação da ação frente a uma variação de um meio nos principais problemas dessa concepção é o que se pensar a partir do déficit negar-se-ia que o organismo age como um todo como uma estrutura está faltando algo que ficaria contraditório mesmo a ideia que se o organismo está agindo de outra forma é o organismo inteiro que está agindo assim como um todo e não que está faltando algo naquele organismo ele reestrutura-se daquela forma o que Goldenstein verifica é que quando o sujeito adoece ele não adoece uma parte do seu corpo pois todo o seu corpo se reestrutura a partir dessa nova situação há uma alteração qualitativa de sua conduta uma vez que o organismo consiste nas palavras de Goldenstein de diferentes estruturas qualitativas não se trata assim de uma desintegração de um suposto sistema pré-estabelecido mas de uma reorganização estrutural do comportamento visando uma melhor adaptação ou a melhor ordem do sistema nervoso como um todo desde as palavras de Goldenstein eu cito desde que estamos concernidos com um sistema que sempre funciona como um todo um estímulo dado deve produzir mudanças em todo o organismo bem é nesse sentido que passagens como essa de Canguilhem poderiam ser confundidas com as palavras de Meru Punti e Goldenstein eu cito Canguilhem quando se qualifica de patológico um sintoma ou um mecanismo funcional isolado esquece-se que os que tornam tais é sua relação de inserção na totalidade indivisível do comportamento individual então entre Goldenstein Meru Punti e Canguilhem tem questões que se tornam quase invisíveis você vê o que é de cada um eles todos tomam isso como um princípio que o organismo é e age como um todo Meru Punti assim como Canguilhem mostram por exemplo como a análise quantitativa recorre segundo o Canguilhem veladamente a certa norma que julga ser válido por exemplo ao dizer Jundex disse no fundo de um valor qualitativo em relação a uma norma pretendendo afirmar certa continuidade e homogeneidade entre a saúde e a doença questão quantitativa a desinibição e a estimulação por exemplo diz explicitamente que o organismo está no estado qualitativamente diferente do normal pressupondo que quer negar que a doença como a firma Canguilhem constitui para o organismo um novo modo de vida um novo comportamento a doença é uma nova forma de vida com isso não se visa desqualificar as ciências empíricas tal como a fisiologia a anatomia a neurologia mas rearticular o saber sobre o patológico uma transformação que abre espaço para o campo da medicina e da filosofia pensar o corpo não mais reduzido ao seu volume orgânico e elementar mas na sua articulação com todas as suas funções a partir de uma estrutura valorativa que orienta as práticas que é uma concepção pautada na realidade estatística para uma concepção de valor como está insistindo na coleta esse seria apenas um dos momentos que o meu lopontista e Canguilhem convergem o resultado de suas pesquisas talvez o ponto mais notável seja o fato de ambos afirmarem que a normatividade vital parte do organismo como se somente a valorização vital pudesse nos dizer se houve uma mudança qualitativa de sua relação por meio compreendemos portanto porque Canguilhem afirma que cito Canguilhem afirma que parece-nos totalmente importante que o método reconheça na dor um fenômeno de relação total que só tem sentido que só é sentido no nível da individualidade humana concreta uma dor que Canguilhem qualifica como comportamento e por isso Canguilhem define a patologia como comportamento que implica patos ele diz um sentimento direto concreto de sofrimento e de impotência sentimento de vida contrariada Canguilhem veem assim uma necessidade de pensar o organismo a partir de uma normatividade como se fosse preciso que o organismo se reestruturasse diante de um impasse para poder ser capaz de impor sua normatividade vital ao mundo ao seu redor caso ele não consiga isso ele fica dependente das flutuações do meio podendo até perecer o organismo não é mais capaz de entrar numa outra forma de vida e fica preso fixo numa única forma normativa de vida que não consegue se impor ao meio assim diz Canguilhem o doente o doente é doente por não poder admitir se não uma norma ou em outras palavras eu diria o organismo perde uma plasticidade de se colocar frente ao meio segue uma norma e perde seu poder de normatividade perde a capacidade de ser plástico para melhor pontir significa afirmar entre outras coisas que o organismo não está totalmente submetido às ações físicas ele tem certa capacidade de instaurar normas sendo capaz de definir suas condições ou tipos de escolhas sem depender tanto como no caso do doente das variações do meio quando se diz que a vida é na verdade uma atividade normativa deve-se ter em mente que até para um organismo mais simples isso vale é ele que impõe as suas condições de atividade nesse sentido ao se dizer normatividade instituir normas escolher expressar uma preferência diante de um meio flutuante diz igualmente como compartilha com o Guilheno que o meio do ser vivo seria a sua própria obra assim tanto o Meloponti quanto o Guilheno podem dizer que a forma normas ou tipos normativos de vida uma vez que a própria doença nos indica como é possível instituir normas dimensões da vida e jamais uma ausência de normas em relação ao meio nesse sentido pode-se afirmar que não existe normal patológico em si um organismo só é patológico em relação ao meio e possui incapacidade de impor a esse meio suas normas nunca é em si ao outro podemos assim negar que o comportamento é um processo linear do organismo ao meio já que é uma atividade orientada uma mobilidade privilegiada sempre do organismo em outras palavras sempre é uma escolha lembra que é valorativo a ideia para eles interessante nesse contexto é que essa ideia vai de encontro com os gestaltistas que vai contra não se trata de agir seguindo o menor esforço possível como propunha por exemplo o comportamento privilegiado não é a lei do menor esforço como normalmente a gente imagina esse seria o privilegiado o menor esforço o Leoponti afirma cito não é porque o comportamento é mais simples que ele é privilegiado mas ao contrário porque ele é privilegiado que nós o achamos mais simples porque é valorativo ele inverte isso modifica completamente a ideia de good gestalt que eles colocavam isso nos deixa claro que o problema do modo de relação do organismo com o meio ao seu redor segue certa orientação privilegiada dependendo dependente da situação de todo organismo nós escolhemos modos privilegiados de ação diante de uma ação dada diante de uma situação dada desculpa Goldstein nos aponta essa ideia eu cito Goldstein assim comportamentos preferidos realizados no campo dependem da condição de todo organismo andar à situação quer dizer a capacidade do organismo de impor ao meio é uma necessidade vital de inventar as suas normas e como resume com Guilherme ele diz viver é mesmo para uma ameba preferir e excluir esse é um dos pontos centrais para compreendermos outra necessidade intelectual da época segundo os dois filósofos é necessário diferenciarmos uma lei de uma norma Guilherme frisa que o vivente não vive entre as leis físicas essas palavras de Melo Ponti são quase as mesmas eu digo eu cito Melo Ponti as estruturas inorgânicas se deixam exprimir por uma lei ao contrário das estruturas orgânicas que se não compreendem se não por uma norma seria como se não tivesse analogia essa passagem é fundamental para compreendermos por que Melo Ponti diferencia o comportamento inorgânico do orgânico ao se dizer vida disse normatividade ao contrário de uma estrutura inorgânica que segue leis determinadas é exatamente essa relação que define a relação normal do organismo ou seja em que o organismo expressa a sua normatividade vital em que o vivente produz suas normas de apreciação de situações e aqui eu cito o Merleau Ponti vocês estão percebendo que o Merleau Ponti e o Canguilhem eu cito um e o outro parece que estão quase sinônimos aqui eu cito o Merleau Ponti aqueles que constituem um mundo físico encontram numa lei matemática expressão suficiente de sua unidade interior os outros que denominamos conviventes oferecem a particularidade de ter um comportamento quer dizer que suas ações não são compreensíveis como funções do meio físico que ao contrário as partes do mundo as quais eles reagem são delimitadas por eles com a norma interior não se entende aqui por norma um dever ser que faria o ser é a simples constatação de uma atitude privilegiada estaticamente estatisticamente mais frequente que dá ao comportamento uma unidade de um novo gênero palavras quase sinônimas de canguilhema ao afirmar que a vida é uma atividade normativa ou de polaridade mas ao afirmar que o organismo cria suas normas Merleau Ponti não deixa de associar a situação patológica criada em um laboratório sobre isso não podemos dizer nada sobre a relação vital do organismo com o meio que ele é próprio pois tudo aquilo que pode acontecer em um organismo em um laboratório ele diz não é uma realidade biológica Merleau Ponti percebe com precisão que o reflexo condicionado por exemplo é uma construção e não a descrição do comportamento normal do organismo olha que interessante não? o fato por exemplo do ser humano ser capaz de responder aos reflexos no laboratório longe de afirmar a correção do experimento mostra apenas como o homem possui uma plasticidade uma capacidade de variações seja uma capacidade de se adequar ao laboratório se fôssemos capazes se formos capazes de corresponder às sensações isoladas nas excitações locais criadas num laboratório isso não significa que essas sensações obtidas desse modo sejam elementos integrantes do funcionamento normal do organismo isso fica mais claro se compreendermos que cada organismo vive num meio comportamental próprio e a qual no Exco assim como Goldstein destacavam como um método experimental próprio das ciências físicas não levavam em conta uma distinção que os gestaltistas insistiam entre o meio comportamental e o meio geográfico ou seja no modo que se deve pensar o organismo em relação ao seu meio por um lado podemos tomar vários organismos de várias espécies num meio geográfico por outro podemos tomar cada organismo singular no seu meio comportamental ou como diz o Exco no seu mundo próprio cada organismo vive num mundo comportamental próprio essa distinção é fundamental para o estudo da normatividade como destaca por exemplo Kanguilhen ao afirmar que o estudo de um vivente nas condições experimentais construídas é lhe fazer um meio e impor um meio ao invés do organismo criar seu meio no laboratório ele viveria nas normas operacionais do cientista como se tratasse de uma patologia especial diz o Camilhen com esse raciocínio vemos ainda outra exigência da época é necessário distinguir um comportamento experimental de um comportamento de ser vivo em relação ao seu meio comportamental que é estruturado e organizado pelo próprio organismo entretanto há um ponto que separa profundamente os dois pensadores para Kanguilhen podemos explicar a técnica humana em geral a partir da atividade vital de informação e assimilação entre o organismo em geral e o homem não há diferença estrutural ambos realizam a seu modo uma atividade normativa mesmo que Kanguilhen diferencia uma normatividade vital de uma normatividade social no primeiro caso as normas são internas ao organismo no segundo apesar do sujeito ter escolhas no meio social as normas são exteriores por essa capacidade de escolha o homem seria capaz de variar o meio ambiente por sua técnica e sua atividade por isso o homem diz Kanguilhen se revela atualmente como uma única espécie capaz de variação meu lobotivo a sua vez diferencia três formas possíveis de estrutura física vital e humana sendo assim haveria também algo específico em comportamento humano em outros termos diz meu lobotivo matéria vida e espírito devem participar de modo diferente na natureza da forma representar diferentes níveis de integração e construir uma hierarquia em que a individualidade se realiza sempre em mais alto grau portanto nem todos os animais poderiam agir nesses níveis pois há diferentes organizações do organismo com o meio os gestaltistas por exemplo nos mostram como os chimpanzés são capazes de uma espécie de imitação e certas aves reagem a algumas configurações é possível afirmar então um certo poder do animal em se adaptar a estruturas significativas reagindo com certa ordem aos sinais sugeridos na relação com o meio isso os gestaltistas não mostram mas é no homem que poderíamos afirmar uma forma simbólica pois só o homem tem uma relação com algo ausente segundo o meu contigo é aí que seria possível o organismo transcender a situação atual projetar-se ao não acontecido a outra realidade possível possibilitando transceder temporalmente uma abertura possível à ficção era exatamente isso que Goldstein protestava dos gestaltistas em relação ao isonotismo como seria assim possível o atributo especificamente humano a atitude em geração ao possível é a partir dessa capacidade de ir além de ir em geração ao possível que meu louco antigo define a natureza humana ele diz que define o homem não é a capacidade de criar uma segunda natureza econômica social cultural para além da natureza biológica é mais aquela de ultrapassar as estruturas criadas para se criar outras e aqui ele introduz a noção dialética propiamente humana de se relacionar com o mundo com a noção de trabalho ou seja eu cito o homem de Luton-Tillis conjuntos das atividades pela qual o homem transforma a natureza física e vivente bem aqui ele segue claramente uma concepção de cogeve que o trabalho seria a normatividade própria do homem capacidade do ser humano de negar a natureza o meio do trabalho transformando a natureza em mundo humano e chegando à conclusão a partir dessa concepção a partir dessa concepção de qual seria a especificidade humana com sua estrutura de comportamento Merlot-Ponti busca resolver a relação da alma e do corpo seguindo os problemas postos pela intencionalidade da consciência nos moldes da fenomenologia de Edmund-Russe seja como for não há dúvidas que Merlot-Ponti e Kandilien entrecusam várias questões em comum numa mesma época sem que tivessem lido o trabalho um do outro isso para mim é fascinante longe de ser apenas uma curiosidade acadêmica isso nos mostra como esses pensadores partiam de uma necessidade intelectual comum na época conseguimos elencar aqui pelo menos cinco pontos que a gente trabalhou um deles um necessidade de a filosofia recorrer ao seu exterior as não filosofias para sair de sua eterna repetição de si mesmo número dois repensar a relação entre a consciência e a natureza número três pensar a normatividade não em relação a uma concepção estatística mas uma concepção valorativa número quatro diferenciar leis físicas de normas vitais finalmente número cinco distinguir um comportamento experimental de um comportamento do ser vivo em relação ao seu meio comportamental de certo cinco pontos que foram longamente debatidos no século XX mas que foi necessário ser anunciados para ser ouvidos obrigado Obrigado Passo a palavra diretamente ao professor Felipe Lacu agradecendo pela presença Então, boa tarde Eu já pedi a desculpa porque eu tinha preparado uma coisa mas estou muito insatisfeito é um material mal digerido então eu resolvi falar de maneira mais esquemática eu vou tentar ser assim mais claro por não depender das minhas notas Acabei de fazer esse trabalho no quadro de um primeiramente um curso de pós-graduação sobre filosofia da medicina mas é uma como dizer estou finalizando também um trabalho sobre a noção de clínica estou entendendo escrever um livro sobre o assunto e eu fiquei surpreso de ter que ler Canguilhem de novo por causa das contestações contemporâneas foi apresentado quem Canguilhem é um homem admirável e uma obra admirável mas hoje ele é uma instituição que é criticada porque instituição porque todos nós na França lemos religiosamente George Canguilhem até hoje ele é um pilar da nossa cultura filosófica apesar das objeções que eu vou falar mas a partir da virada do século eu diria nos anos 2000 dentro do contexto de uma influência maior da filosofia anglo-americana da biologia e da medicina em particular mas analítica em geral que globalmente ignora a obra de Canguilhem começaram a se desenvolver críticas apesar de uma certa recepção de Canguilhem a favor da leitura no Canadá que é bilingue e de algumas traduções no Canadá e também uma pequena recepção eu vou falar disso na Escandinávia bom então como eu falei eu hesitei mas em que falar mas dado o tempo limitado eu vou me concentrar sobre a minha introdução e a minha conclusão vai ser a mais mais razoável eu vou começar com o conceito de normatividade bom o conceito de normatividade ele vem de uma primeira reflexão sobre adulto norma e patológico aparentemente bom vocês sabem que o título do livro que foi retomado em artigos etc mas a grande lição desse livro é que não tem oposição então é um livro um pouco enganador desse ponto de vista ah sim o normal e o patológico é oposição não ele diz exatamente o contrário não tem oposição entre o normal e o patológico por quê? porque normal pode ser uma frequência basicamente uma norma pode ser entendido como uma frequência aí você vai do lado do estatístico e nesse caso o patológico seria uma diferença digamos quantitativa com uma mídia ok ou o normal pode ser um dever ser o que vai se opor a um fato e aqui aparece o Canguilhem que é o aluno de Alain um republicano que vai sempre defender a liberdade e que detesta nas ciências humanas o que se opõe à ideia do dever ser também o resistente tem uma ocupação nazista isso é o fato mas eu preciso fazer outra coisa isso é o dever ser então sem ser tão exuberante quanto o Sartre ele é da mesma geração e ele vai sempre defender a liberdade desse ponto de vista então o normal não pode ser uma frequência faz que o patológico não vai ser uma diferença quantitativa do normal o patológico ele não é o contrário do normal porque ele tem normas tem normas dentro do patológico então não tem oposição o que quer dizer isso que basicamente o patológico então o saudável o santo ele não vai ser definido a partir de uma média de frequência ele vai ser definido como um valor de maneira axiológica como dever ser o que quer dizer isso que basicamente você não vai dizer estatisticamente o que é a saúde então extrapolando um pouco cada um a sua saúde você vai numa direção que é parece ser relativista da saúde ok isso é a primeira parte da reflexão de Canguilé ok a segunda parte é que o contrário de patológico é saudável aqui tem uma diferença clara ela é qualitativa mas ela é clara então temos aqui ao contrário uma diferença absoluta aqui entra um mal-estar filosófico a diferença ela é relativa ou ela é absoluta é cada um a sua saúde ou é francamente diferente o saudável absoluto para resolver essa dificuldade basicamente entra em jogo o conceito de normatividade o conceito de normatividade não é a mesma coisa que norma é a capacidade de criar normas então capacidade e aqui estamos falando de capacidade vital de criar normas por que é uma solução por que você vai ter ao mesmo tempo um aspecto relativo inter indivíduos interindividual o que quer dizer isso cada um vai ter o seu próprio jeito de estar bem e estar mal mas dentro de cada um de vocês vai ter uma diferença franca entre estar bem e estar mal então não tem contradição entre essas duas proposições é isso que resolve a noção de normatividade a qual a gente pode associar a ideia de uma normatividade singular cada um vai ter a sua capacidade de criar as suas próprias normas de vida quando ele está bem e quando ele está mal o que que são essas normas de vida aqui tem três características tem a relação com si mesmo o ser vivo ele se relaciona com si mesmo ele tem um meio interior ele se relaciona com o meio ambiente e a gente pode adicionar isso não é com o Guilherme mas é um desenvolvimento de com o Guilherme de Frederico Rons relações com os outros aqui entra por exemplo todos os problemas de neurose de relações com colegas famílias etc você está bem ou está mal de um jeito próprio em relação a um certo meio ambiente ok e em relação a si mesmo porque você tem a sua própria constituição física mental etc então isso é um desafio porque você não vai ter uma maneira única de pensar a saúde e a doença ok você vai buscar uma ciência da saúde uma ciência das doenças mas ao mesmo tempo não quer dizer que não vale a pena fazer essa distinção considerando esses aspectos só que vai ser uma consideração que deve ser singularizada isso colocar no centro da medicina a clínica enquanto baseado sobre a noção de diagnóstico tem uma ou várias pessoas que vão dizer o que você está em tal condição a gente vai te examinar e te dizer o que você está bem ou você está mal pode ser gradual pode ser gradativo mas você basicamente vai ter o seu jeito de estar bem e de estar mal isso é a normatividade que faz que a doença e a saúde não vão entrar numa definição estatística e ao mesmo tempo não são absolutamente relativas elas são relativas ao indivíduo mas dentro do indivíduo ele vai ter um aspecto bom claramente digamos absoluto de estar bem ou estar mal isso é uma definição fundamental e eu vou fazer duas observações primeira observação a a oposição que faz com Guilherme aqui sobre como dizer não tem oposição eu vou colocar aqui não tem oposição porque tem normas na saúde e normas no patológico e vão ser as suas normas como não tem oposição ela vai se opor ele se opõe aqui a velha a se opor é contrato a velha estatística aquela que busca uma média 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 quase é a estatística do século XIX ok vou simplificar bom isso vai ser importante porque uma das objeções vai ser isso ah mas se você utiliza outra estatística vai ser diferente ok e outro aspecto essa definição é ela é baseada sobre a consideração de duas dois tipos de de doenças doenças infecciosas assim com dois cês infecciosas mas é difícil até pra gente é isso aí e neurológicas ok bom aqui entra Goldstein do qual a gente acabou de falar que foi efetivamente um médico muito importante pra toda essa geração além também de Merleau Ponti e com Guilherme teve o quase o colega de de formação deles Lagache também e várias pessoas bom com a neurologia nessa época nessa época a gente está na beira da psiquiatria a diferença entre neurologia e psiquiatria na França data dos anos 70 então a gente está basicamente considerando os problemas psíquicos também ok que é um argumento a favor quase imediatamente de uma certa singularidade bom pelo menos hoje a gente tem mais simpatia pelo fato que a pessoa com transtornos mentais tem o universo dele não foi sempre o caso mas acho que nessa época a gente depois da outra de Freud relaciona paciência agora isso é a base isso é basicamente a importância fundamental do conceito de normatividade ele resolve de uma certa maneira problemas de definição da saúde que ao mesmo tempo não pode ser encaixado numa reflexão estatística e ao mesmo tempo pode ser a base da medicina se apoiando sobre a clínica ok então vou colocar aqui a clínica como algo que é importante agora eu vou entrar nas objeções eu vou ver vou começar com sete objeções contemporâneas ok então a primeira objeção não vou insistir tanto mesmo que seja muito interessante especialmente para historiadores é a questão da evolução da própria posição de a gente entrar aqui na erudição ou na exegés digamos e a gente não vai ter o tempo bom basicamente eu vou citar um outro texto que não é de 1943 como o normal patológico que é a tese de medicina já estava com 40 anos aproximadamente mas um texto tarde 1985 se chama o estatuto epistemológico da medicina obviamente com o título desse tipo eu fui atraído então eu fui e basicamente o que ele diz nesse texto a medicina é a soma evolutiva de ciências aplicadas em 1943 a gente falou ele falava da medicina enquanto arte na intersecção de várias ciências o arte da vida ou teoria de uma técnica mas não é uma ciência é medicina então para resumir aqui ele dá a impressão de elogiar a arte aqui ele dá a impressão de insistir sobre a ciência o que que aconteceu com 40 anos de distância ué todos os progressos da ciência do século XX que são enormes a partir da segunda guerra mundial farmacologia biologia molecular a síntese genética etc então ele teria mudado de opinião ele era romântico no início e se torna positivista como todo mundo no final da vida eu estou simplificando porque tem muitos outros textos ele vai falecer em 1991 tem textos até 89 ok? são muito diversos eu vou simplificar nesse debate da maneira seguinte eu vou utilizar um autor vou utilizar um argumento de autoridade mas enfim eu estou trabalhando com um médico da Universidade de Estrasburgo é um especialista de medicina interna e também fiz uma tese de filosofia de mil páginas que eu li para você Jean-Christophe Weber a tese dele você pode encontrar na internet mas é só em francês e infelizmente eu não sei se ele vai publicar se chama o laboratório clínico o laboratório clínico e o que ele diz nessa dissertação de filosofia ok? basicamente com Guilherme não mudou de opinião porque ele nunca entrou nesse debate arte versus ciência que é um topos até da reflexão atual sobre a medicina ele nunca aceitou porque o importante para ele é insistir sobre a especificidade da medicina e basicamente a especificidade da medicina ela consiste em reconhecer a subjetividade e a subjetividade é um limite da objetividade científica e ela exige uma complementação da parte da filosofia isso ela estabelece na leitura por si de todos os textos e diz que tem uma corência de todos os textos de Guilherme e basicamente dá para a clínica um papel epistemológico fundamental durante toda a obra de Guilherme então coerência e não evolução aprofundamento e não mudança ok? bom eu não vou fazer toda a demonstração mas basicamente o que ele quer dizer com soma evolutiva de ciência aplicada é uma soma no sentido não de juxtaposição mas de integração ok? tem várias ciências porque você vai ter anatomia fisiologia bioquímica você pode adicionar várias disciplinas das exatas como estatística hoje por exemplo e tem subdivisões elas são aplicadas não no sentido que teria uma ciência e você simplesmente aplica mas são ciências operacionais ciências práticas a gente diria e essa operação de soma é uma operação complexa que se faz numa situação de clínica respeitando a singularidade do paciente então ao contrário de pessoas que dizem bom a medicina atual ela é especialmente biomédica ela é científica e o resto a clínica é só uma aplicação ele vai manter a clínica no centro da medicina exatamente o que faz Weber que é médico ok? senhor e professor de medicina e especialista trabalha no hospital etc ele diz não pra mim a pesquisa médica se faz na clínica não se faz no laboratório não se faz com a inteligência artificial se faz na clínica ele reivindica essa herança bom só pra dizer que tem aqui uma primeira resposta a essa objeção da evolução outras pessoas dizem que ele é coerente e não mudou de opinião quem vai dizer que não importa os nomes tem várias pessoas que dizem que ele mudou de opinião quem está desse lado talvez alguns nomes da coerência você não tem apenas Weber você tem um jovem filósofo que participou da reinvestigação dos arquivos de combinar e cristão do café São Xavier Roth ele foi um dos primeiros a mostrar que quando Guilherme foi um aluno de Alain Alain o mestre de Simone Veil também resistente então a liberdade está presente a questão normativa está presente e ele passa da reflexão moral para a reflexão da medicina para buscar quase um material concreto de reflexão sobre o que é o que são as normas então tem uma coerência até no primeiro com Guilherme porque o com Guilherme que escreve normal patológico já está com 40 anos mas tudo antes ele foi 15 anos professor de ensino médio e ele era o tipo de professor que reescrevia o seu curso a cada ano durante as férias para se manter em forma outro exegeta que é responsável da edição das obras completas trabalha no canal da Camille Morge vai dizer vai insistir também sobre essa coerência são outros leitores você tem outro também mais talvez conhecido Guilherme Leblanc vai insistir sobre essa coerência dizendo inclusive tem textos de Camille sobre a diferença das normas vitais e das normas sociais então é um pensador das normas inclusive das normas sociais como Foucault enquanto diferente das normas vitais ele não faz a confusão então coerência de novo você tem outras pessoas que são interessantes rapidamente de Riva ou Ivan Schwartz que foi o aluno dele eles dizem a coisa seguinte aqui vou abrir uma janela de filosofia da ciência bem rápido porque a filosofia da ciência basicamente tem três épocas importantes você tem Platão que diz existe as formas no quadro de Rafael ele mostra o céu porque existem as formas dos objetos matemáticos Aristóteles mostra o chão porque mesmo que exista a matemática se trata de fazer uma ciência física mas Aristóteles faz uma ciência física qualitativa é só com Galileu que a gente vai ter a ideia de pegar as formas para fazer uma física com matemática isso não é uma ideia da antiguidade mas é da modernidade que lança não apenas a nova física mas a ideia de aplicar de maneira sistemática a matemática para o mundo sensível e vai ser fecundo é uma dupla revolução de Galileu então a partir desse momento a gente vai acompanhar a matemática enquanto ela pensa o mundo sensível quem vai tirar todas as lições dessa nova epistemologia é Bachelard Canguilhem é um aluno de Bachelard mas ele vai dizer até o momento esse tipo de objetividade não funciona para a realidade que eu quero capturar que é a realidade da vida ele não vai até a liberdade ele vai se manter no nível da vida do vital mas ele quer pensar essa realidade só que a matemática não vai dar então o que ele vai fazer ele vai buscar uma outra racionalidade vão dizer essas pessoas que é coerente ele se afasta de Bachelard ele inventa uma nova epistemologia para tentar pensar a medicina e a partir da medicina pensar a biologia a ambição dele é a biologia humana que vai ser a verdade da biologia ele começa com um complexo isso vai ser uma objeção também bom eu termino com essa essa linha eu volto para outras objeções o conceito de normatividade ele seria confuso aí você tem aqui grandes nomes como Clube de Bru ou Morange vão dizer não isso não é coerente ao contrário pessoas vão dizer aqui não ele inventa algo que vai além da objetividade clássica e ele busca seu caminho até a capacidade de criar as normas eu esqueci de dizer aqui entra Spinoza o Conatus Nietzsche Bergson porque são as influências e por parte também Aristóteles outra objeção me parece mais isso eu espero ter respondido isso se autor responde a questão da estatística velha ou nova estatística vou colocar assim isso é uma objeção de Elodie Giroux que escreveu em 2010 um livro que tem um título eloquente depois de Candilene então pensar a saúde e a doença além de Candilene depois dele o que ela diz basicamente essa oposição aqui é a velha estatística que vai enfocar sobre a média a ficção de um homem médio que existe realmente mas a nova estatística aquela que vai identificar variáveis que é mais avançada ela é capaz de buscar de capturar até o individual como vamos dizer soma de várias características em oposição aos outros indivíduos de uma população então esse novo pensamento estatístico que aparece basicamente no início do ciclo 20 ele não entra na oposição que faz com Guilherme e a gente vai ver que isso tem uma importância forte porque basicamente se você pode pensar se você se não tem essa oposição entre por um lado o estatístico e o normativo como dever ser você vai manter a oposição do normal e do patológico e essa geração vai manter a oposição enquanto para um leitor normal de Cão Guilherme não tem oposição do normal do patológico é uma falsa oposição a verdadeira oposição é saudável patológico dentro do indivíduo essa geração vai dizer não existe algo como uma oposição estatística entre o que normal e o que patológico porque agora como que a gente pode responder a essa objeção rapidamente eu diria o seguinte você pode reproduzir a oposição entre algo que é axiológico aqui e que é estatístico aqui com base um argumento seguinte você vai pensar uma soma de particularidade isso vai ser a estatística versus a unicidade unicidade de uma singularidade por outro lado e eu pretendo que não é exatamente a mesma maneira de conhecer aqui você vai comparar indivíduos uma sequência por exemplo vocês são todos casos particulares de brasileiros aqui eu vou fazer entrar você numa certa sequência mesmo que eu seja capaz de diferenciar você entre quem tem óculos quem não tem quem é mulher quem é homem etc aqui não eu vou me concentrar sobre por exemplo você o professor Han dizendo ele é muito ele ou ela é muito ela e eu vou comparar ele com os outros para torná-lo único então ele não é como fulano não é como fulana não é exatamente o mesmo gesto de colocar uma série para comparar características aqui toda a sua história todos os detalhes me interessam é como se eu fosse o deus de Leibniz que vai convocar todos os predicados bom então isso seria a resposta dessa objeção é um ponto sobre o qual eu trabalho mas a gente não vai terminar com isso rapidamente a questão dos exemplos de Panguilene que eu falei ele utiliza as doenças infecciosas bom aqui tem um cara que vai criticar basicamente aqui entra a reflexão sobre a imunologia a velha imunologia diz a partir da noção de meio interior de Claude Bernard Claude Bernard identificou essa noção importante a partir da reflexão sobre a regulação da glicemia existe algo como uma diferença entre o interior e o exterior que vai definir o seu vivo tudo bem mas a velha imunologia dizia o que é alheio não entra a nova imunologia diz não mas tem um monte de coisas alheias dentro de você é só olhar na sua barriga você é colonizado com bactéria então você já é uma pessoa que admite coisas infecciosas é uma questão de proporção então inclusive entra numa reflexão estatística porque você vai tolerar um certo número uma certa proporção de doenças infecciosas então isso é uma primeira objeção a segunda objeção consiste em dizer ué isso é um caso muito muito específico de medicina então isso me parece uma objeção perversa porque ela considera que a psiquiatria é um pouco extraordinária do lado da medicina é verdade que ela foi integrada em 1800 por pilé da medicina antes não era um assunto médico mas eu convocaria aqui um autor que não é muito conhecido na França tirando alguns psiquiatros precisamente que eu considerava o melhor historiador da medicina do ciclo 20 Pedro Lalli é um espanhol o que não foi traduzido mas que dizia que basicamente ele comentou a obra de God nesse sentido também tem uma verdade da complexidade do ser humano que revela as doenças psíquicas ou neurológicas superiores que constituem a verdade da biologia humana então é a partir desses casos complexos que você tem que considerar o resto exatamente como tentou fazer com o bilan ele tentou fazer uma biologia a partir da biologia da biologia humana da medicina pode parecer estranho mas funciona aqui é um pouco um argumento de autoridade com esse historiador mas me parece importante outro aspecto e aqui é o argumento mais central então vou chamar sua atenção basicamente isso é um argumento de um especialista da biologia Jean Gaillon que acabou de falecer que nunca foi o discípulo de Cambilene mas o frequentou e o admirava então ele faz essa crítica de maneira muito como dizer leal ele diz o seguinte na reflexão de Cambilene quando ele vai associar a norma aqui ao dever ser em oposição ao norma estatística como frequência aparece a convocação de um argumento que vem de Darwin que a evolução se faz com tentativas que só valem no nível individual então é no nível do indivíduo do nível singular que você vai ter essas anomalias que testam a saúde e a doença mas esse laço entre saúde patológico e o indivíduo ele não é retomado pela filosofia norte-americana por quê? porque basicamente eles examinam um argumento que não considerou Cambilene que é o argumento de função você pode definir um funcionamento normal do organismo e você pode definir a doença como uma disfunção sem consideração normativa então a definição aqui é a definição de Burs eu vou colocar aqui talvez assim melhor Burs ele faz uma definição bio estatística da doença e da saúde porque você não precisa ir para a normatividade porque você pode ter uma melhor estatística que baseada sobre uma biologia da função vai fazer uma diferença entre o que é funcional e o que é disfuncional é outra objeção que muitos autores vão utilizar para dizer bom vamos além de Cambilene para pensar a saúde e a doença e essa história norte-americana é dominante hoje no mundo bom o que seria a diferença a resposta a essa objeção seria essa pensar um indivíduo como uma soma de particularidade estatística não é ainda conhecer a história toda da sua doença em particular para a psiquiatria por exemplo mas aí volta uma objeção que é interessante ela consiste em dizer ué você está acusando basicamente a estatística de simplificar de abstrair em oposição a objeto concreto então eu vou considerar o Fábio como um caso particular e vocês vão reclamar de maneira romântica porque essa simplificação do Fábio não é o Fábio isso é velho como as objeções românticas a ciência é o que vai dizer de rua contra as pessoas que vão tentar manter a clínica no centro eles dizem não você tem que acompanhar a nova estatística mas olha é tudo bem você abstrai quando você passa para a estatística mas eu não pretendo que seja a única maneira em particular me parece que na história você faz movimentos de abstrações também mas você não vai só não de maneira principal do lado estatístico então teria talvez aqui gestos das ciências sociais históricas para pensar os eventos singulares que passam pela abstração e que não são estatísticos então isso seria uma resposta a essa objeção objeção maior aqui o indivíduo ele seria não seria o único suporte da saúde por quê? porque você poderia pensar a saúde pela população isso vai ser um argumento também de Giroud aqui que se faz a defensora da entrada da medicina pela população basicamente com Guilherme ele fala de higiene ele reserva a medicina para a clínica e faz a mesma coisa João Cristóvão Weber na mesma linha eu perguntei para ele ele disse não isso é higiene então para eles não tem uma igual dignidade entre as duas entradas tem pessoas que consideram hoje que tem duas entradas na medicina a clínica e a epidemiologia sobretudo de pós-do-covid essas pessoas dizem não o centro de gravidade é a clínica e a epidemiologia é uma extrapolação abstrata mas não é uma entrada de igual valor porém essas pessoas como por que que elas podem pensar a dimensão de população por que você pode pensar a população como um indivíduo isso faz de um não vou entrar no detalhe ou um outro autor vou colocar aqui Pierre Olivier Metteau que é um canadense que tem adulta cultura também ele vai dizer um pouco na linha da nova imunologia mas o próprio indivíduo pode ser pensado como população então isso é complexo e efetivamente a nova sintese vamos dizer da teoria da evolução não vai além de Darwin que é focado sobre o indivíduo tem várias discussões hoje em dia na teoria da evolução para dizer mas talvez não são apenas os indivíduos que são suscetíveis de evolução mas também as populações ou as moléculas ou até os gênios isso é o argumento bom o John Christopher Weber ao qual eu falei ele disse que para a medicina o que permanece central é o organismo individual então é a clínica que permanece no centro para terminar rapidamente duas outras críticas é importante mencionar aqui talvez um cara da escandinávia Nordenfeld ele vai ler Canguilhem ele vai utilizar um dos primeiros de língua inglesa e ele vai se opor a Burs Burs faz uma definição naturalista da saúde base sobre a ideia de função Nordenfeld vai fazer uma definição normativa a partir de Canguilhem mas não é exatamente a mesma coisa mas estou mencionando que aqui ele é um pouco mais objetivista ele tenta fazer uma definição que é coletiva e ele esquece o laço da singularidade a sua natureza dizia Spinoza o ser humano não tem não precisa da perfeição do cavalo e o Fábio não precisa da perfeição do rango por exemplo cada um a sua perfeição e a última objeção são as filosofias contemporâneas do care que vão dizer ué Canguilhem tem razão mas ele é do lado do care tem a biomédica que são as ciências médicas e tem uma complementação que é do lado do care então aqui na França tem vários autores como os Frederic Vons Susserino e Ferber vão dizer não a medicina é um misto de ciência e de arte mas a clínica cai do lado da arte ela é do lado do cuidado aí você insiste sobre a narração a empatia a emoção a relação ok deixando do lado tudo que é epistemológico você delega as ciências exatas o Jean-Christophe Weber diz não a clínica é o laboratório epistemológico da medicina então a clínica faz a ciência médica ok a clínica não é do lado vamos dizer nos aspectos práticos ok porque esse divórcio da medicina é interessante ele corresponde a uma esquizofrenia atual você tem uma medicina um pouco positivista por um lado biomédica e uma reação um pouco humanista por outro lado que são as humanidades médicas que vão insistir sobre um complemento para dar um suplemento de alma a essas coisas então para terminar dessa vez totalmente depois de Canguilhem como eu dizia Giroux Canguilhem de novo como eu dizia Jean-Christophe porque o conceito central que aparece aqui apesar de todas as objeções não me parece ter resultado toda a sua fecundidade para pensar medicina hoje eu peço desculpa por ter espalhado muitas referências mas é por falta de um de um de dominar corretamente um discurso obrigado obrigado a gente a gente está com o Ronaldo vai pegar estrada para Goiânia então não sei se eu acho que já vai queria então agradecer obrigado obrigado pessoal eu ia sentir mesmo se não não o Marcos Camolés mandou um abraço e aí acho que a gente pode fazer uma rápida rodada de questões para discutir mas Chiquinho comece vocês querem ser breves gravíssimo eu queria falar de sete porque em 75 80 tem o pessoal da medicina social que é juridita imposta é a danação da morte eu queria que você falasse um pouquinho dessa fase que acho que foi uma das fases mais fecundas do como foi convém aqui no Brasil na 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 do Rio de Janeiro na medicina social foi Cato Mourici é esse pessoal todo que você faz um pouquinho disso é é sobre assim né vamos passar rápido é o conceito de angústia que aparece no no livro né do normal patológico que me deixa muito encolcado assim no candilheiro porque é ele vai ter a 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 Então, assim, como que poder entender essa angústia que ele fala lá, para além do Lundstein, ele tem um momento que ele fala do Lundstein, do comportamento catastrófical e angústia, mas, enfim, rapidamente é um pouco... E também queria perguntar como que o grande Canguilhinho estaria dentro da área como psiquiátrica no Brasil, porque o Basaglia e a experiência do italiano e francês aqui mais, assim, eu acho, mas a italiana que mais esteve presente aqui, o Basaglia chegou aqui até visitar lá para a vacina, então como que o Canguilhinho estaria nesse aspecto psíquico, que ele explicitamente fala que não é o objetivo do namor patológico, seria a fisiopatologia a fisiopatologia, né? Dois pés. É para o Tiago, mas os dois eu acho que podem, sim, porque você trouxe a questão do Canguilh chegar no Brasil numa perspectiva mais narcista, né, a partir do olhar dos franceses. E ele teve muita influência na questão da promoção de saúde no Brasil, principalmente nas suas afirmativas a partir da década de 1930. Então, pensando epistemologicamente, assim, com os estudos, né, de discursivos, eu sou da marca de discursos críticos, como levar em consideração, por exemplo, eu vou dar um exemplo que me veio à cabeça quando você estava falando. O meu pai fez um tratamento aqui na Galbê e ele passava um remédio que o SUS dá, que é o Cidavastatina, que é para colesterol, que é o público, né, que dá para o SUS. Esse remédio, ele traz uma, uma, para alguns pacientes, que é uma quantidade, inclusive, grande, estatisticamente falando, dores nas pernas para quem utiliza desse remédio. E aí a gente não sabia, numa próxima consulta, quando a gente veio, eu relatou o que estava acontecendo, eles falaram que era normal os pacientes se tirem isso e que tem um outro, que é, que é uma outra forma, que é o Cidavastatina, só que o SUS não dá e esse é preciso pagar por ele, de aproximadamente 74 reais por mês, se a gente teria condições de fazer essa troca, e a gente falou que sim, e o sintoma desapareceu. Por que eu não estou falando nisso? Apesar de toda a influência e a questão do SUS, ainda tem uma questão classista muito forte. E como a gente olha para isso, né, e como o Canguilhem vai influenciar nisso? Eu mencionei, né, que eu concentrei meu trabalho nesse grupo paulista, né, da escola paulista de saúde coletiva, mas o Canguilhem, assim, foi muito importante também para o desenvolvimento da medicina social, da saúde coletiva, da psicologia, da psiquiatria, no Rio de Janeiro, né, a partir dos anos 70. Então, falou do Jandir Maler, eu tinha mencionado o Roberto Machado, então, da Nação da Norma e o Norma Médica e a Ordem Familiar, né, são livros, assim, muito marcados por esse diálogo com o Foucault e essa leitura com o Canguilhem, mas que são, para mim, indícios dessa recepção, né, do Canguilhem no campo mais amplo da saúde aqui no Brasil. É, tem, recentemente teve uma, participei de uma banca de defesa, é, esqueci o nome do autor, eu, daqui a pouco eu olho, quero ajudar a responder também, é, uma tese de doutorado defendida na Fiocruz, não, desculpa, no Instituto de Medicina Social da UERJ, que é sobre as várias recepções de Canguilhem no Brasil, porque, de fato, a gente costuma concentrar na saúde coletiva e na filosofia, né, mas teve uma recepção antes disso, na Historiografia das Ciências, então, quando a Historiografia das Ciências estava se constituindo, e o autor da tese, que eu vou lembrar o bloco já, é, vai também fazer essa recepção na Psiquiatria e na Psicanálise, então, é uma tese bem grande, assim, em cada capítulo é uma dessas recepções, Historiografia, filosofia, saúde coletiva, Psiquiatria e Psicanálise. É, então, assim, o Canguilhem, ele foi uma presença muito marcante dentro dessa nova, dessa concepção de saúde que estava se constituindo aqui no ano 70, né, desses múltiplos aspectos. E aí, o interessante é que, justamente, essa área, né, da saúde coletiva, ela é multidisciplinar, né, então, você vê na saúde coletiva, gente, da psicologia, da psiquiatria, né, o pessoal das humanidades, então, ela se tornou um campo ali de uma área de concentração desses vários leitores e essas várias leituras do Canguilhem. E aí, no caso da psiquiatria, acontece a mesma coisa. Mas, veja, essa presença do Canguilhem, e aí, para o professor, também, ela não é, ela não é a única forma de encarar a saúde no Brasil, não é exatamente um paradigma dominante, né, e ela faz parte, também, assim, do processo histórico de formação da saúde coletiva e da luta pela reforma sanitária, que ainda não acabou. A reforma sanitária, ela, como isso, a luta pela reforma sanitária começa nos anos 70, mas ela ainda é o movimento constante do campo da saúde coletiva no Brasil. Então, assim, é um movimento, com essa orientação, né, de uma reforma da concepção de saúde, mas com todas as existências que se tem a isso. Então, esse tipo de situação que você fala, ela é muito discutida pelo pessoal da saúde coletiva, como parte desse movimento deles de constante reflexão sobre si mesmo, né, e sobre esse processo de formação de quadros profissionais para o SUS. Então, assim, olha, a gente, o modelo de saúde do SUS, idealmente, seria esse aqui. Mas a gente sabe que, na prática concreta, a gente ainda lida com um certo tipo de clínica que é baseada em certos modelos e que não é aquele idealizado tanto pela saúde coletiva quanto pelo SUS. Mas, então, é isso. Tem uma questão aí de embates e desse movimento ainda de atualização e de busca pela realização efetiva do projeto da reforma sanitária, que passa, inclusive, então, pela luta antimanicomial, pela reforma psiquiátrica no Brasil. também foi um autor que participou, teve presente, nesses debates teóricos. E eu, pelo menos, o Felipe responde, eu olho aqui o nome da tese, porque eu acho que ela permite vocês verem melhor essas questões nesse campo específico. Eu gostaria de fazer um comentário, talvez que não vai ser exatamente uma resposta, mas porque eu esqueci de me situar, talvez, em relação aos dois outros, apresentações. Acho que dá para ver, estou descobrindo toda essa recepção de Canguilhem aqui na América Latina, e para mim é muito novo tudo isso, e estou surpreso pela recepção positiva que ele tem, tanto quanto pelas acusações negativas agora que ele recebe no país de origem. Isso é um pouco esquemático. Eu diria a coisa seguinte, você tem, estou sensível ao fato que tem dois debates, na verdade, na saúde. Você tem a saúde singular, o indivíduo, a saúde coletiva, e você tem uma entrada, para resumir, biomédica, para hoje, ou uma entrada complexa. No argumento que você desenvolveu, você associou a saúde coletiva, as conquistas de Canguilhem, digamos, como um incentivo a respeitar a complexidade, e, em particular, aqui estou encaixando todas as ciências sociais. Medicina do trabalho, o meio ambiente que pode ser poluído, todas essas coisas que talvez a medicina do século XIX, sobre a qual se baseia Canguilhem, ignorava um pouco. É uma coisa, mas você pode... isso talvez é o debate do lado do seu lado, mas estou vendo uma outra separação possível entre... Não, desculpa, estou me enganando. Desculpa, eu vou tentar reformular sem esse esquema, vai ser mais fácil. Basicamente, Canguilhem insiste sobre a clínica, que cuida do indivíduo, é o indivíduo que é doente, mas tudo indica que ele vai na direção de uma certa complexidade na concepção da saúde, porque você tem elementos psicológicos, sociais, culturais. Bom, é só pensar na etnopsiquiatria, quando tem um cara que entra num delírio e ele é do Paquistão, aqui no Varjão, bom, é um desafio para os médicos daqui. Bom, isso é uma coisa. Agora, dá a impressão que vai na direção da saúde coletiva de maneira simpática, mas tem toda uma tendência da saúde coletiva hoje, da saúde pública, que é do lado da estatística, e que pretende utilizar as ciências sociais, só que de maneira estatística, e vai virar as costas para as dimensões individuais. Então, isso pode ser algo que parece como Canguilhem, mas não é, porque Canguilhem vai se centrar sobre o indivíduo. Isso é o que faz de Ruh, por exemplo, ele diz, não, mas a nova estatística, ela é capaz de pensar o indivíduo e também as populações, então, captura tudo. Então, a medicina tem que ser uma medicina populacional, porque parece simpático, mas vira as costas para a herança crítica de Canguilhem. É isso que eu quis dizer, porque no que você apresentou, ele tinha muita impressão que tinha, por um lado, os bandidos da biomedicina e as pessoas boas, os heróis das ciências sociais médicas, por exemplo. Mas você pode ser das ciências médicas e, do lado estatístico, e pretender que a estatística é a única maneira de pensar. Aí você vai totalmente marginalizar a clínica, fazendo da clínica apenas uma fonte de informações para a estatística. Isso é uma perversão que estou vendo até nas recepções sociais da saúde coletiva. Eu estou muito mais sensível à diferença entre duas maneiras de raciocinar. Um raciocínio estatístico, tudo bem, isso é adquirido hoje. Estou falando hoje porque nem Augusto Conte, nem Claude Bernard gostam de estatística. Então, a estatística da medicina é recente. Vem da França, com o Louis, mas fiz um sucesso nos Estados Unidos e não na França, por razões históricas. Mas você tem também um jeito, vamos dizer, que vai aproximar a medicina das ciências históricas, e aqui estou pensando no gesto de Max Weber, ele faz uma comparação do protestantismo com o judaísmo, com o hinduísmo, com o Japão. É uma comparação contrastiva e não sequencial, como na estatística, para tornar o protestantismo único, da mesma maneira que você vai considerar a Revolução Francesa, ou a Revolta dos Malês, como um evento único. Você não vai fazer dele um exemplar, um caso particular de uma categoria estatística de revolta. Não é assim que você pensa nas ciências históricas. Então, estou vendo a possibilidade sempre de entrar na estatística, tudo bem, isso é a formalização das ciências humanas, vale para a medicina, enquanto ela é um saber do ser humano, mas você tem outro jeito de pensar que eu pretendo ser um jeito de raciocinar. Por isso estou utilizando o verbo, porque ele está dizendo que a clínica é algo epistemológico, não é algo de care, não são apenas bons sentimentos. É uma maneira de pensar que tem que defender, e aí você tem uma outra aliança com os aspectos sociais e coletivos. Bom, esse esquema aqui está ruim. Mas na apresentação que você fez da recepção de Canguilhem, eu vi muitas coisas que Giroud vai dizer, só que ela diz depois de Canguilhem. Então, aqui estou muito impressionado pelo fato que o debate é totalmente diferente dos dois lados. Porque aqui, essa geração é muito mais... Eles são alunos de Gayun que tiram muito a medicina do lado da biologia. Gayun vai dizer que a medicina tem clínica, mas não é a coisa importante. O que é importante é o conhecimento da biologia. Então, aqui estou vendo uma traição de Canguilhem, apesar da presença de aspectos sociais e culturais. O mais sensível a pessoas como Weber, o historiador em Trago, que dizia, nos anos 80, que tem que fazer um paradigma novo da medicina, que seja uma clínica, mas clínica da complexidade de todos os aspectos do ser humano. Isso, talvez, seria a crítica que eu, pessoalmente, faria para Canguilhem. Ele escreveu um texto famoso, no qual ele critica a psicologia. É difícil entender esse texto, porque os trabalhos recentes, um desses exegetes aqui, mostram que até os anos 50, ele fez muita psicologia. Porque toda essa geração, metade, um terço do programa de filosofia dessa geração, de Sartre, Ricoeur e eles, era a psicologia. Sartre começa escrevendo psicologia, imaginária, imaginação. Ricoeur escreveu psicologia. Até os anos 50. Por quê? Porque a psicologia entra na instituição, enquanto discípula distinta, precisamente em 1950, depois da guerra. Antes é misturado. Só que, ao mesmo tempo, ele vai criticar a psicologia. Mas qual? Ele vai criticar a psicologia. Vamos dizer aqui, ele coloca numa média que nega o fato que, para resumir a filosofia de Canguilhem, é um vitalismo. Viver quer dizer raiar. Raiar, aí você transforma o seu meio ambiente. Você não o deixa de maneira como ele é. Você não é factualista. Você transforma. Então, desse ponto de vista, eu vejo aqui uma herança de Canguilhem que tem que ser preservada, porque toda uma nova geração vai deixar um pouco do lado, enquanto esses exegetes mostraram que ele sempre foi sensível a esses aspectos de vitalidade. Eu acho que quando você faz essa reconstrução, esse mesmo meio ambiente em relação com o outro, e dizer assim, ah, esse ponto não foi explorado com o outro, ninguém é escola. As relações com o outro estão exploradas. Não sei se o Canguilhem meio difuso, por exemplo, tem aquele texto de normas e medos do homem do trabalho. Ou seja, eu até diria, essa dimensão da singularidade, da normatividade, me parece de fato o ponto central, eu concordo para o último motivo, mas pensar a norma social nesse contexto significa pensar como a norma social pode se impor sobre a capacidade normativa do indivíduo, do singular. Ou seja, como a norma social pode ser restritiva e, portanto, haveria uma dimensão talvez patológica de um certo enjecimento normativo social do ponto de vista de como o indivíduo pode se abrir ao risco. E eu acho, de fato, essa casa é muito boa. Ou seja, a ideia de uma saúde pensada como abertura ao risco. Eu acho que aí a gente tem uma influência decisiva do Canguilhem. É claro, eu acho que na exposição que o Thiago fez há uma dimensão de diversos fatores sendo pensados, por exemplo, o que é a formação médica, o que é o uso de tecnologia, enfim. E aí, acho que há um campo, como em todo campo discursivo, há pessoas mais próximas, mais distantes, mais fiéis, mas eu tenho a impressão de que o problema coletivo não apaga essa centralidade da singularidade. ao mesmo tempo, o que eu quis dizer só para rebater sobre essa ideia é que você tem razão, tem traços, aqui é uma simplificação que eu fiz, mas basicamente Canguilhem, ele tem uma certa suspeita das ciências humanas, como o Foucault. Ele não gosta tanto, ele não fala tanto da sociologia, da psicologia, enquanto ele teria podido ter feito uma aliança, como recomenda entrar, algo, ele diz, a partir da obra de Freud, tem que abrir a psiquiatria sobre a psicologia, sobre a sociologia, sobre a antropologia, sobre a etnologia, o que faz sentido hoje na etnopsiquiatria. Canguilhem é um pouco reticente, por razões que são complexas, da mesma maneira que Lacan não faz aliança com a psicologia, ele prefere isolar de maneira superba a psicanalise fora das ciências humanas. Desse ponto de vista, estou descobrando essa recepção latino-americana de Canguilhem de maneira muito mais acolhedora pelas ciências humanas. Estão reconhecendo aqui um pensamento que vale para elas. E a minha intuição também. Mas na França não é tão claro assim. É interessante pensar, porque eu comecei explicando que a saúde coletiva tem esse critério disciplinar, a gestão em saúde, a formação de gestores, a epidemiologia e as ciências sociais e humanas em saúde. Então, por exemplo, alguns autores que eu trouxe, como o José Ricardo Aires, o livro dele é epidemiologia e emancipação. A Cecília Ferro Donangelo é uma autora que também vai trabalhar na epidemiologia. Só que tem uma especificidade que no Brasil, e esse é um debate que eu tive com já falecido também o professor Adela Porta, ele veio aqui em 2017 naquele evento. Você lembra, eu mencionei a epidemiologia lá, ele ficou indignado comigo. Epidemiologia é ciência, só que no quadro da saúde coletiva, na verdade, é uma especificidade que eles falam em epidemiologia social. então é algo diferente dessa epidemiologia matemática, estatística e de base científica, mas ainda assim vai funcionar como o Aires, no livro de epidemiologia e emancipação, vai dizer que é o que funcionaria como uma espécie de ideologia científica por ser a base científica do campo da saúde coletiva. E aí, assim, por outro lado, tem uma questão que eu acho que é importante pensar também, que eu fiquei muito pressionado com a reconstituição que você fez, sim, eu reconheci muitos autores e muitas oposições, pessoas que eu leio, mas esse pessoal da saúde coletiva, eles não estão fazendo a exegésia do canguerê. Essa é uma outra objeção que costuma aparecer quando eu apresento o meu trabalho, especialmente para círculos filosóficos. Ah, não, mas está errado isso, canguerê não, essa não é a obra, o sistema do canguerê, canguerê. Não, não é, mas eu estou aqui pensando como um historiador que está tentando chegar, olha, essa leitura, independente se ela é sistemática ou não, mas é exegésia ou não para o canguerê, ela produziu uma coisa muito interessante que é o sistema âmbito de saúde. Então, eu estou interessado no efeito dessas leituras muito mais do que na fidelidade ou em fidelidade à doutrina. Então, essa é uma perspectiva que talvez se difira da história da filosofia para a história intelectual, que é o que se atrocina mais do tipo de abordagem que eu quero quando eu vou pensar essa presença do canguerê no quadro teórico da saúde coletiva brasileira. Ele está ali, há uma discussão com teses que foram selecionadas da obra dele, porque se encaixava dentro de um projeto político de reforma do modelo de atenção à saúde no Brasil. Eu vou dar só o exemplo para ser mais concreto do que estou falando de uma falsa união das ciências sociais com a medicina. São as discussões contemporâneas desde 2010 sobre a noção de exposoma ou exposoma não sei o que é. Vocês sabem o que é? Então, basicamente, tem o genoma. O genoma era a promessa nos anos 2000 com uma sequenciagem rigorosa de uma descoberta das causas das doenças de sucessos terapêuticos. Não deu certo. Então, as pessoas geniais vão dizer mas é porque falta algo? A gente tem que sequenciar o resto? Veja o paralogismo. O que é o resto? É o meio ambiente. Então, o exposoma é a ideia de complementar a sequência rigorosa do genoma que vale para o indivíduo fazendo a mesma o mesmo raciocínio para o meio ambiente. E as pessoas vão o que eles fazem? Estatística. A estatística pode capturar tudo. Então, vai mas as pessoas dizem aí vão ter debate. Tem pessoas que vão começar com um pedaço de sangue outras vão começar com a totalidade do meio ambiente mais infinita então vão reduzir. é tipicamente um debate que vai examinar Giroud e ela tem uma solução dizendo não, tem uma opção para fazer uma saúde pública de qualidade inclusive que vai ser humanista um bom sistema de saúde e eles estão aqui e faz sentido para pensar a cancerologia todas as doenças crônicas que funcionam por exposição a fonte de riscos alimentação fumaça ameante não sei o que você pode capturar só que vai ser um jeito de pensar todo o social todo o cultural de maneira estatística como fatores de risco até ela diz que a medicina esse tipo de medicina larga o diagnóstico só faz predições é o pronóstico que conhece não é mais o diagnóstico está vendo e ela mesma reconhece dizendo é verdade que a gente está virando as costas para 2.500 anos de medicina tradicional mas vale a pena é estranho porque acho que aqui as ciências sociais não entram tão facilmente vai ser ciências sociais edulcoradas não são ciências sociais que vão ser particularmente críticas mas ela pensa que sim ela pensa que tem um valor emancipador porque saúde pública tem sua importância política então eu vejo aqui um verdadeiro paralogismo e esse um tipo de análise desse poluzono seria feita só com essa nova tecnologia de inteligência artificial então você tem razão inteligência artificial tem o jeito de pensar que é probabilístico vai entrar nesse tipo de raciocínio com a promessa de personalizar de cada vez mais precisão a inteligência artificial é a promessa do deus de Leibniz vai juntar todos os predicados sobre você e até vai ser capaz de antecipar então a gente não precisa mais de um pensamento clínico é só aplicar a estatística e até você vai ter uma medicina pública que vai juntar você vai juntar o público individual e é o futuro medicina algoritmica e você não tem mais clínica deixa essa questão de projetar doenças que você é mais suscetível você envia uma quantidade de imagem DNA no laboratório e a nariz e fala que talvez você é mais contra BX doenças sim talvez você é presidente do Brasil deixa eu ter uma coisa que eu queria comentar também por exemplo nessa discussão sobre o meio ambiente é para a gente pensar as diferenças quando a gente pensa em recepção por exemplo os médicos clínicos que fazem parte desse movimento de pensar a saúde coletiva no Brasil que foram leitores que eu citei que é o Sérgio Arouca Ana Maria Tambelinho Ricardo Doutor Mendes e Gonçalves que são praticam clínica e trabalhavam em postos de saúde na periferia de São Paulo então atendendo pessoas pobres sem plano de saúde em situação de possuficiência eles vão ler a questão do Canguinê a partir de uma frase que está na segunda parte do livro que é no caso do ser humano o meio é o meio social então não é mais meio ambiente é só meio porque a questão de pobreza a questão de falta de comida de moradia de educação tudo isso vai virar condicionante para os fatores do processo de saúde e doença então essa transformação entra também pelos clínicos que estão dentro desse processo sim mas eu concordo com você mas olha você pode dizer com o Giroud depois de Canguilhem vou pensar de maneira estatística então vou pro exposô ou você pensa como você você pensa o meio em relação a uma certa singularidade ou uma certa comunidade eu descobri a existência da medicina comunitária aqui no Brasil e basicamente o que eu quis dizer é você vai do lado por exemplo de Richard Cabot o americano dos anos 20 ele trabalhou na França ele estava fazendo medicina social mas de maneira clínica ele trabalhava com enfermeiras indo pra casa dos pobres visitar etc não era uma abordagem de medicina pública mas o grande argumento de Giroud não é de ir nessa direção eu vejo pelo menos uma dupla entrada possível mas na verdade eu sou mais polêmico do que isso porque como eles dizem que eles capturam tudo eu estou obrigado de estou me sentindo obrigado a me defender dizendo não você não captura tudo então a clínica permanece central mas isso é polêmico mas estou vendo aqui aqui estou vendo uma falsa aliança das ciências sociais e históricas com a medicina e aqui estou vendo uma verdadeira aliança mais uma vez faz 30 anos que na França na formação dos médicos é obrigatório ter cursos de cultura geral por quê? porque eles tiveram conto que tem uma orientação muito positivista para o biomédico e eles tentaram balançar nos Estados Unidos também tem humanidades médicas porque isso que na coisa a diferença que talvez tem mais aulas de ciências sociais na Europa do que nos Estados Unidos mas eu estou vendo essa essa excitação como uma maneira de reagir a um esquecimento da lição de de uma das responsáveis desse centro em Paris de Céline do Ferro na Sorbonne ela é se considerar aluna de Cão de Né dizendo não tem que manter a tradição humanística na formação médica então você tem que ter ciências sociais críticas e não ciências sociais estatísticas apenas como você vê essa polêmica que ela entrou em relação a bioética a ideia de que Canguini não tem bioética mas ela defende uma bioética de Canguini tem um texto do Brownstein inclusive bioética ou filosofia da medicina ele recupera os textos do Canguini sei que o Brownstein viu uma figura que é difícil hoje mas é que ele recuperou o texto do Canguini e o Canguini se falava contra a bioética porque seria uma espécie de filosofia tentando ser normativa em relação à prática médica bom a resposta é curta quem não conhece mas eu vejo não não conhece depende 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 muito do que ele diz cada um então não posso dizer mas é Brownstein é muito contra a filosofia do Kerr ele é muito mais a favor dessa definição da medicina porque para ele tirar a medicina do lado do Kerr é cheio de bons sentimentos mas a medicina não pode esquecer de ser uma soma de ciências então a gente recai nessa oscilação nessa excitação da cultura contemporânea de que lado vai a medicina você tem que ser aluno de exatas ou você vai cuidar de pessoas que sofrem é difícil articular os dois inclusive é difícil aceitar que tinha algo como uma articulação que seja epistemológica eu pretendo que seja o caso mas tem pessoas que dizem não é uma articulação teórico prática a teoria é do lado das ciências e a prática é do lado do Kerr mas tem essa hesitação contemporânea não pretendo ter uma solução bom pessoal acho que a gente precisa encerrar agora então queria agradecer Tiago agradecer Felipe eu só acho uma pequena nota muito interessante que um jovem professor de emiceu tenha sido tão influente professor de filosofia ensino médio digamos aqui inclusive teve um trabalho longo na Unesco fazendo um recenseamento do ensino de filosofia no mundo mas em todo caso alguém que começou como um professor de filosofia no ensino médio tem tido uma influência tão grande inclusive na implantação do surdo é algo que sei lá nos deve encher de esperança digamos então obrigado pessoal pela presença obrigado está fazendo o seu seminário aqui vai ser na segunda noite a gente pode